Fala galera, tudo bem com vocês? Olá, olha aqui Johnny novamente, estou com um novo vídeo para vocês e hoje vim fazer aqui, né, esse vídeo bem especial de um top perfumes sofisticados e elegantes, só aqueles perfumes assim que você fala, meu Deus, que coisa gostosa, que perfume bom, que bem-estar, sabe aquela, ah, não sei, tipo, você se sente com a autoestima mais elevada, você fala, nossa, com a autoestima mais elevada, eu estou assim, sabe, esses perfumes que tem essa pegada mais sofisticada e elegante, ela, esses perfumes tem, né, o poder de fazer isso e é aquela coisa, né, a gente pega e fica muito, muito, muito feliz de poder usar, né, umas coisas assim, umas coisinhas cheirosas, bacaninhas, legais, vocês sabem, né, então é bem desse jeito, tá tudo certo, galera, estão me ouvindo bem, tá tudo na paz, deixa eu dar uma ajeitada aqui na minha cadeira só para ficar nesse jeito, o show de bola, olá para vocês, deixa eu colocar meus óculos hoje, porque eu não consigo enxergar muita coisa, meu óculos é até sujo hoje, não consigo enxergar muito bem sem meus óculos. Então primeiro eu vou falar aqui para os meus queridos inscritos que já estão chegando, manda aquele like para dar uma moral para o nosso canal, assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos para vocês, o Vilmata está com a gente aqui, a Pamela é linda, o Jeff, Jeff, meu querido, tudo na paz com você, Edna, tudo na paz, Nelson, Silvão está aqui com a gente, Patrícia, beijos, minha querida, é um perfume muito sofisticado e elegante, combina com esse tema, tá, eita, sua lá, Silvão está usando o The One EDP, que realmente é um perfume masculino muito elegante, sofisticado, Jana já está aí, ó, mandando uma boa noite para a galera aí, ó, beijos para a Grazi, Magali, boa noite, e aí, Leonardo, meu queridão, tudo bem com você, tudo certinho, tudo de boa, Matheus, sempre com a gente, Ludmilla, sua linda, beijos para você, deleusidades, está com a gente, com as perfumosidades, né, boa noite, Ricardo, tudo bem, aí, ó, para a galera Maceió que está aí, todo o Nordeste, mandar um beijo para a galera do meu Nordeste lindo, ô, meu senhor, que maravilha, hein, Jana, aí, ó, Vinícius, a Sheila Fátima, beijos, fala, Rubens, meu queridão, Márcia está com a gente aqui, mandar um beijo para Márcia, boa noite, Jeff, boa noite, Daiane, Estela com a gente, Ângelo também, e maravilha, só gente boa aqui com a gente, Antônio, né, olha, Gesta, beijo, estava com saudade de você esse dia, minha querida, Fabiano está aqui com a gente, eita, coisas da Ná, Welton, eita, sou gente maravilhosa, Edval está com a gente, Haroldo já está comemorativo aí, né, Neuzilene também, Eliezer está aqui conosco, Valéria lindona, beijo para Valéria, tudo bem, tudo, como vão todo mundo, né, Cristina está aqui, Edna e Iago, eita, Sérgio Ivanildo, tudo bem, Edma, tudo bem, César, tudo bem para todo mundo que está chegando aí, manda aquele like, porque a gente gosta de like, né, bom, eu gostaria de perguntar a vocês, meus queridos inscritos, deixem aí nos comentários quais são os perfumes que vocês estão usando hoje à noite, né, Silvão já estava falando que é o Beuã, um perfume sofisticado, como hoje a live é de perfume sofisticado, elegante, né, aquele perfume que você passa, você se sente assim, nossa, né, estou subindo um degrauzinho aqui no meu olfato, né, ele eleva, né, traz uma autoestima boa, né, às vezes você pode estar todo arrumadinho, você passa aquele perfume, você fala, agora estou completo, estou me sentindo, aquele perfume que deixa você se sentindo, né, você se achando, bom, o perfume que eu estou usando hoje, gente, inclusive eu queria agradecer aí o Jeff, que me mandou, né, essa coisa maravilhosa aqui, ó, ó, o J.A. Essence de Lavie aí, eu estou usando esse inspirado, gente, que era um sonho da minha vida, senhor Amado, inspirado no Flair do Mal, gente, hoje eu tomei um banho, eu passei esse perfume aqui, era mais ou menos umas 5 horas da tarde, são 3 horas, 3 horas, ele está aqui depois, ó, e eu vou, olha, eu quero usar, meu Deus, eu estou aqui feliz demais, gente, olha, muita gente está pedindo aí um inspirado, né, do Flair do Mal, gente, esse perfume, ele é muito chique, ele é muito sofisticado, elegante, vou até mostrar aqui, infelizmente descontinuado, difícil de se achar, eu me lembro que esse foi o primeiro perfume que eu comprei na coleção, que eu falei, nossa, tem cheiro, sabe aquele perfume importado com cheiro de perfume importado, cheiro de perfume caro, aquela coisa diferente, gente, quando eu passava esse perfume, todo mundo perguntava assim, você está usando perfume importado, né, porque tem cheiro, e olha, eu estou impressionado com esse inspirado aqui, ó, tá, ó, aí, ó, Flair do Mal, inspirado desse aqui, ó, da JA, né, do Essence de la Vie, gente, então é maravilhoso, eu estou, gente, eu estava me esquecendo que eu estava usando o contratipo, vira e mexe, eu estava achando que eu estava usando o original de tão parecido, eu fiquei assim, de cara, de cara, de cara, mesmo, tá, gente? Então, depois aí, eu vou até mostrar no Instagram pra galera o nome certinho aqui, tá, deixar aí tudo certinho, a galera que gosta aí, ó, o Jeff tá aí com a gente, então, tá aí, ó, Jeff, André, meu queridão, obrigado pelo presente, tá, obrigado pelo presente, então, já estou mostrando até um primeiro perfume sofisticado, elegante aí, como é descontinuado, às vezes não gosto de ficar mostrando muito, mas como agora tem aqui esse contratipo maravilhoso, que chegou hoje, eu não acreditei, gente, eu já encomendei outro frasco, eu falei, eu quero outro frasco, meu Deus, eu estou muito bom, meu Deus do céu, Jesus, ai, Senhor, olha, a galera está colocando, todo mundo colocando aí, Maurício, tudo bem, meu querido, né, meu querido? Bom, eu vou fazer assim, ó, já estamos falando aqui de perfume sofisticado, elegante, esse perfume, né, que eleva aquela autoestima, que traz toda essa, né, todo esse negócio, eu vou chamar o convidado, gente, que me inspirou a colocar esse tema, ele já, ele já levou, já levantou, tem gente que acha que eu não gosto da cara dele, mas vocês são amigos ou não são amigos? Por que você não traz esse homem no seu canal? É porque ele, gente, é uma pessoa que eu falo assim, vamos fazer uma live segunda-feira, três horas? Ah, não posso, estou trabalhando. Vamos fazer uma live terça-feira? Ah, não posso, estou trabalhando. Vamos ver na quarta? Não posso, estou trabalhando. Vamos ver, não posso, estou trabalhando. Tipo assim, aí ele mandou uma vez um horário dizendo quais são os horários que ele podia fazer live, você lembra? Você mandou, ó, tal dia eu posto a live, tal horário. Eu falei, rapaz, não consigo decorar isso aqui, não, um dia eu vou chamar ele, uma hora ele vai ter que aceitar. E hoje, ó, ele aceitou. Eu ia até colocar o tema da live ia ser outro, mas como ele conseguiu, ele aceitou aparecer aqui, eu tive que mudar o tema da live hoje por conta dele, que é o meu querido amigo Sandro. Oi, gente! Nossa, olha que, gente, eu estou muito lambo, cara. Tomei banho hoje pra vocês. Tomei banho errado. Vou mentir o cabelo, preciso cortar o cabelo, cara, estou na pandemia. Boa noite, meu querido, tudo bem? Sandro, Sandro Notas de Charme aí, ó, meu querido amigo, tudo na paz, meu querido. Ó, é um prazer tê-lo aqui comigo aí, conosco, com todos os inscritos. Ah, creio que muitas pessoas aqui conhecem o Sandro. Pra quem não conhece do Sandro, na descrição do vídeo está o link do canal do Sandro. Sandro, apresente-se pra galera aí, meu queridão. Eita, nossa! Fala aí, o Sandro é um amigão querido. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bom? Perfeitamente. Primeiramente, uma ótima noite ao Johnny. Obrigado pelo convite, Johnny. É uma honra estar aqui no seu canal, de verdade. Falo isso de coração, de verdade. Primeiramente, perdoe-me o atraso. Eu tento ser o mais britânico possível com horário, mas realmente, eu vim direto do divã. Terminei o atendimento. Terminou às 8h12, mais ou menos. E aí, eu corri pra cá, então, me desculpa, a gente tinha combinado às 8h, né? Uma ótima noite a todos vocês que estão vendo a gente aqui. É um prazer estar aqui. Tô um pouco nervoso. Tô num dos maiores canais aqui do Brasil, porque não da América Latina. Então, vocês me perdoem se eu gaguejar. Ó, já gaguejei. Já gaguejei. Me perdoem, eu deveria. Você estreou no canal do Barreirão, cara. Que é o maior de todos. Você tá acostumado. Mas aí, tem um porém. Eu era louco, eu tava começando. Então, você não tem muita noção da coisa. Aqui, não. Hoje, eu sei onde eu tô hoje. É pior ainda. Eu sei a dimensão que é estar aqui no seu canal. Então, muito obrigado. E se você está me vendo pela primeira vez, eu também estou arriscando aí nesse mundo da perfumaria. Eu tenho um canal chamado Notas de Charme, onde eu tento trazer aí a minha abordagem, a minha visão, o que eu tenho, né? De percepção dos perfumes pra dentro do canal. E eu aprendo com mestres como Johnny, Júnior Barreiros, Luiz Jordão. E a lista continua. Fernanda Porto, eu sou uma sofera. E hoje eu tô aqui. Tô aqui com vocês, cara. É uma honra. Pô, maravilha. Aí, ó. Ludmilla, tá? Boa noite, Sandro. Ótima noite, Ludmilla. Tudo bem? Sandro é muito elegante. Não, Sandro é elegante demais. Sandro é muito elegante demais. Eu tento. Sandro, fala pra nós aí. Qual é o perfume elegante da noite? Porque você só usa coisa elegante. Até o que não é elegante, quando coloca a mão na... Passa na sua mão e se torna elegante. Que exagero. Gente, eu tô querendo trocar de roupa. Eu tinha que ter trocado de roupa. Olha só, gente. Tô com essa camisa básica. Eu falei assim, gente. O que tem que tá elegante aqui é o perfume. Mas esqueci que Sandro é elegante, cara. Não tem jeito, né? Não, eu tava de terno, ó. Tava de terno mesmo. Mas eu falei, não. Deixou aí. Comecei a dar calor. Sim. O perfume da noite é esse aqui, ó. É um clássico já. É o Lalique. Por home, né? Ah, esse é show, ele. Eu gosto muito. Além do frasco aqui, é belíssimo, né? Não sei se o pessoal conhece. Ele tem esse leão aqui. Eu acho que é esculpido, né? Acho que ele é esculpido. Dá pra ver a depressão aí no frasco, ó. Ele é esculpido. E ele é recente na coleção. Eu trouxe ele faz pouco tempo. E ele tem... Apesar de ser antigo, né? Acho que ele é dos anos 90. Eu não acho ele datado. Você conhece, Joey? Você conhece esse aqui? Eu senti ele. Já senti ele uma vez. Eu quase tive esse perfume. Foi esse. E o White. Dois perfumes que eu devia ter tido. Deu ruim. Deu ruim? A encomenda do vendedor na hora que foi. O vendedor falou que tinha em estoque. Aí eu fechei. Depois, ah, não tem. Acabou. Voltou atrás. Puxa. E eu achei ele com uma proposta, assim, que traz um pouco aquele aspecto noventista, mas sem ser datado. Ele é chique. Então, pra uma roupa que nem eu estou... Apesar de estar trabalhando tudo online agora, quase há um ano, você tem que estar inspirado, né? A pessoa que está do outro lado, ela enxerga uma imagem de mim, né? Então, eu estou sempre tento. Sempre estou arrumado. Esse aqui, ele me traz uma certa lembrança, Johnny, do meu pai. Apesar de não ser educado, ele traz uma lembrança do meu pai. Meu pai usou um perfume a vida inteira. E usa até hoje. Ele nunca trocou. Olha aqui. Se ele estiver da minha coleção, ele tem um infarto. Sério. Ele usa um perfume até hoje. E esse perfume tem uma lembrança com ele. É um perfume da Art Quintons. Ah, eu já ouvi falar dessa marca. Eu já ouvi falar. É, acho que é inglesa. Sim. É um perfume barato, assim. Mas ele usa. Ele adora esse perfume. E me lembra dele. Sim. Meu pai... Minha mãe, ela não é fiel. Nem meu pai é um perfume só. Mas quando eles estão usando, eles gostam de ter no máximo cinco ali. Nossa, eu dou muitos perfumes pra minha mãe. E eu vou lá. A cara tá tudo lá do mesmo jeito. Ela pega de cinco. Ela só quer usar aqueles cinco. Ela sim. Mas ela tem a assinatura dela, que é a Marrige, que eu acho demais, né? Puxa, com esse nome. Aí, ó. Aí, ó. Esse fez jus ao tema. Aí, ó. Tá falando que... Obrigado, Jorna. Obrigado mesmo. Viu, Marcelo? Gente, né? Marcelo... Todo mundo desse jeito, né? Convidado à altura do tema. Viu? Marcelo dos Anjos colocou aqui pra você. Lendo aqui, ó. Fabiana, boa noite. Do... Dos Estados Unidos aí com a gente. Olá, Fabiana. Boa noite. Tá aí, né? A Téia tá com a gente. Tô brita aqui, mas é só gente bonita também. Homens e mulheres. A gente pode. Aquela aí falando de roupa bonita e tal. Bruna do Cingado aqui com a gente. Andressa aí. Perfumes pra usar com terno. Ah, com certeza o Sandro vai dar uma dica pra gente aqui. A Ivone Matu Itaular aqui. Ó, olha quem tá ali. Ele nega a desmai. Olha o meu amor, Sandro, aí. Ah, ele é psicólogo. Eu sou psicanalista. Psicanalista. Ele vai analisar a gente aqui hoje. Não, você tá de folga aqui, né? Ele vai analisar a gente. Boa noite, Sandro. Sandro, meu querido, ó. Muito obrigado de você. Olha, eu... Você ter feito um sacrifício, que eu sei que você fez um sacrifício pra estar aqui hoje. Você mexeu na sua agenda, você pegou, chegou na correria. Mas você não chegou muito atrasado, não. Porque eu já coloquei a live pra começar quase 10 minutos depois do horário, entendeu? Aí, ficou de boa. Você chegou, agora eu tô lá apresentando a galera. Meu querido, seja bem-vindo. Estamos aqui com o Sandro. Notas de charme. Esse cara chique. Você, de fato, é o cara mais chique da perfumaria. Isso é verdade. Você não pode me negar, não. Se você negar, me fala aí quem é mais sofisticado e elegante que você. Luiz Jordão? Tu. Luiz Jordão. Viu, meu Barreiros? Barreiros? Não, é Barreiros. Barreiros me enxeram. Barreiros me enxeram. Os relógios que o Barreiros tá usando agora. O Barreiros tá lá. O Sandro, meu querido, seja bem-vindo. Gente, na descrição do vídeo tá o link do canal do Sandro, tá? E, meu querido, seja bem. Eu já chamo você aqui, porque eu tive que furar um pouquinho. Porque como eu tava explicando o tema, eu tive que chamar você, né? Porque você tá aí. É a personificação do tema, tá? Mas eu tenho minha assistente de palco, aí eu preciso chamá-la, entendeu? Aqui. Eu não sou elegante igual a você, mas eu tenho uma assistente de palco, né, Cezinha? Olha só, minha assistente de palco. Boa noite! Sandro! Querido! Boa noite a todos! Oi, Sandro, oi, Johnny. Cheguei correndo, mas cheguei. Estou aqui. É um prazer. É um prazer, meu querido. É um prazer, meu querido. Finalmente. Nossa, feliz, feliz. Fiquei tão feliz quando o Johnny falou que você ia estar na live hoje, você sabe que eu que adoro. Aí, ó. Se Cezinha aprovou, quando Cezinha falou que aprovou. Nossa, mil aprovações. Mil aprovações. Se eu não já chamo você aí, tá, meu querido? Porque eu aqui, ó, eu pedi... Ô, Cezinha, minha querida, olha você, tá chique toda aí, toda de animal print, tá toda aí. Tô, nossa. Nossa, só passei um batom correndo, porque agora com máscara a gente não está usando batom, né? E vim aqui de trancinha. Ó, você... A live é perfil elegante, você vai ter brinde hoje? Vai, eu vou pegar ali a taça, que não deu tempo de eu pegar a taça pra fazer um brinde. Eu vou... Como você é a nossa assistente, vou pedir pra você pegar a taça daqui a pouco, tá? Olá. O povo já tá aqui falando, ó. Aí, ó. Aí, ó. A galera aqui, ó. Ó, Jana falou, ó, Sandro e Fábio Navarro. Não tem mais pra ninguém. Verdade. Concordo. Gente, eu vou vestir uma roupa de gente. Coloque um terno, uma gravata, uma gravatinha borboleta e vem. Fábio Navarro e o Sandro pra fazer. Ó, Sandro, ó, eu vou... Eu vou fazer um curso de etiqueta primeiro. Isso. Aí, depois que eu fizer um curso de etiqueta, eu vou fazer uma live com você e com o Fábio Navarro. Combinado? Você viu, Johnny, que o Sandro, ele pede até licença, ó. Dá licença aí, Jana, pra colocar outro comentário. Ele é elegante até nessa parte, você viu? Ele é elegante, né? Ele é elegante, né? Você viu que eu... Eu vejo os detalhes. Oi, Matheus, boa noite. Sandro e Cassi. Boa noite, ideia. Ô, Cizinha, fala pra gente. Olha só como eu sou muito educado. Eu tirei o Sandro e nem pedi licença. Sandro, licença, tá? É, peça licença, que ele é gentrima. Ele é gentrima. A gente fica aí, ó, tá? Olha lá, o Sandro é todo lor. É isso, né? Deixa eu até ficar com a luz. Todo lor. Eu tô até... Eu vi que ele falou que ele tava com vergonha. Eu tô até com vergonha de vir sem maquiagem. Vim pra live com o Sandro, nossa. Vim com a cara, assim, que acabei de sair do trabalho. Isso, eu vou até ficar aqui, que a iluminação tá melhor, me favorece um pouco mais. Cizinha, qual o perfume sofisticado da noite? Como você não veio sofisticada na noite? Porque você veio do trabalho, né? Eu acabei de chegar do trabalho, só passei um batom e sentei aqui. Eu vou colocar o perfume do dia que eu tô usando hoje. Não é sofisticado. Eu acho que combina com a minha roupa, assim, sabe? Oi, Paulo. Que é o... Oi, Paulo. Boa noite. Boa noite. Ludmilla. Boa noite. Boa noite, Silvio. Boa noite, Silvio. Boa noite, Valéria. Boa noite, Janna. Boa noite, Leonardo. Brinde. Vizinha, você tá muito popular, gente. Eu tô popular já, Johnny? Gente, tão me perguntando aqui, ó. Cadê a Déia? Tá perguntando... Cadê Déia? Cadê a gente? Cadê a gente? Cadê a gente? Cadê a gente? A gente abandonou a ideia. Déia é uma dama de companhia pica-fumo, tá? Porque eu deixei uma... Ela não quer participar da live hoje. Eu precisando da minha dama de companhia aqui... Por quê, Déia? Por quê? Déia tá lá no negócio. Déia tava preocupada com o Denis, né? Denis Pimentinha. Mas tá de boa, né? Mas vai dar certinho. Déia... Olha lá, a Déia disse que estava triste. Então, já que a Déia não estava mais triste... Então, venha, Déia. Venha, Déia. Já que você não está mais triste... Venha, Déia, venha. Venha, Déia. Já que a Déia não tá mais triste, também pode aparecer. Que eu preciso da minha dama de companhia. Isso aí. Cadê? Cadê? Eu preciso da minha dama de companhia aqui, né? Ela porque ela estava triste. Então, ela não está mais, né? Vem aí, ó. Eu tô aqui. Eu tô aqui com a minha... Tá perguntando se a Déia é gente birra. Tá aqui, ó. Gente birra, ó. Ivone, tá faltando a Déia. Ó, Déia, te vira. Déia, você que lute. Aparece na... Vem, Déia. Na live, né? É, ó. Déia, vem que a gente te anima. Tá vendo? Isso aí. Vem isso, Ivone. O povo tá pedindo Déia aqui. Oi, Elisa. Boa noite. Tá, Déia, né, ó. Pode vir, Déia. Boa noite, minha querida Déia Portal, né? Gênero, tá, ó. Cizinha, aqui é elegante, é. Os demais que lutem. Eu, por exemplo, tenho que colocar o tempo pra ficar com a postura mais certa, igual o Sandra. É, eu também. Deixa eu arrumar a postura aqui, né? Pra ficar chique, igual o Sandra, ó. Deixa eu arrumar aqui, ó. Como esburrafar um perfume certinho depois, né? Mostra o seu Prada. Mostra o seu tipo de skin pra gente. Me dá um brinde depois. Tá, eu vou mostrar o perfume do dia. Não sei se vocês mostraram aí. Que eu tô de chicletinho hoje. Chiclete de tutti-frutti da Tipos. Hoje eu tô bem docinha, bem gostosinha de moranguinho, tutti-frutti. Esse aqui dá vontade de comer esse perfume aqui, dá vontade de beber. Porque é uma delícia. Delícia, delícia, delícia. Um sofisticado que eu vim mostrar, que eu acho que é a sofisticação em pessoa, é o Feire da Nuance. Gente, esse perfume eu acho sofisticado. Essa nota de Rui Barba, assim, ele deixa essa... Gente, chique. Nossa, é muito elegante. Elegante. Isso, seu sotaque tá meio elegante também, Cisinha. É elegante, elegante. Cisinha, vou falar uma coisa pra você, que é falar pra você, né, de todo meu coração. É sempre um prazer ter você comigo. Eu tô me sentindo chique, porque eu tenho assistente de palco aqui comigo. Mas eu não sou chique igual o Sandro. Na descrição do vídeo está o link do canal da Cisinha, né? Da Cisinha. Mada cheirosa, tá? Inscreva-se, quem ainda não é inscrito, tá bom? Cisinha, ó, você tá aqui comigo, me dando toda a assistência que eu preciso. Vou te liberar daqui a pouco pra você pegar uma taça, uma gengibirra pra gente brindar, fazer um brinde. Tá. Claramente, claramente, tá? Claramente. Isso, tá, galera aí, ó. Aqui, ó, a Emine Garda colocou esse... Oi, Emine Garda. Boa noite. A galera sempre nas lives, né? Estela Vendéia, gente. Estelinha Vendéia. Olha, Elisa, ó. Olha, Elisa. Ficado, ó. Hashtag Vendéia. Isso aí, Marcia. Vendéia, tá, né, Marcia? Mar, ó, o casalzinho ali, ó. Um atrás do outro. Agora, falar em ideia, você tá ouvindo uma coisa? Aqui, ó. Nossa, o que que é que tá acontecendo, ué? Delicinha! Ó! Olha, gente, tá... Gente, essa tá elegante. Gente, eu não tenho nada de elegante. A gente tá aí de paraqueles. Sandro, você foi despromovido, Sandro. Olha só, com humor, com humor. Com humor, com humor. A gente tem uma mudada melhor. Olha ela, gente. Que isso, gente. Esse cabelo aí, de passar um mês lá no... Foi lá no que? Foi no Jássico. Olha que que é isso. Olha só, pérola. Misericórdia. Mulher, mas que isso. Que substitução. Tá tático. Obrigada, meus amores. É por isso que é bom ter amigos, né, gente? Porque eles elevam a autoestima da gente, né? Mesmo a gente sabendo que, na verdade, a gente fica feliz, não é? A gente fica feliz. Olha, é bem assim... Muito obrigada, gente. Você é chique, toda chique, toda elegante. Nas pérolas, só trabalhar nas pérolas, nos brilhos. Meu amigo, por pé, longe. Olha só, qual é o perfume da noite, minha amiga? Qual é o perfume da noite aí, ó? Gente, primeiro, Johnny, quero agradecer pelo convite, tá? Que é um prazer estar aqui. A live tá elegante, gente. Infelizmente, eu não sou elegante como os outros convidados, né? Porque, assim, que elegância esses convidados de hoje. Fiquei, assim, surpresa com a elegância de todos eles, gente. Boa noite a todos, tá? Olha só. Ó, a Marcela colocou aqui, boa noite, Andréia. A gente vai responder você, tá? Israel Luz de Mila tá aí, ó. Boa noite. Boa noite, Andréia. Sheila tá aqui, ó, falando. Tá Sheila Fátima, Silvão. Boa noite, Andréia. Andréia, minha querida, qual é o perfume delicinha, fresquinho, sofisticado da noite? Né, Cezinha? Como fala da noite? Então, gente... Tá noite. Tá noite. Tá noite. Tá noite. É uma cena da Aladim. Gente, isso aí é show, hein? Nossa, esse perfume é... Ui! Foi uma indicação de um amigo meu, gente. Então, assim, tudo que eu amo. Essa fragrância é muito, muito gostosa, tá? Ela traz a Belano, né? Tem jasmin, tem a pera, que é muito gostosa. Gente, não tem sim de demais. Isso não tem noção. Gente, você que não conhece essa fragrância, a gente precisa conhecer. Por quê? É uma fragrância, assim, tipo, é sofisticada, né? Mas é sofisticada, assim, mais, sabe? De ver uns mais sexy, né? Sofisticada, mais quente, uma coisa mais caliente. Apaixonada por ele, gente. Esse meu amigo, ele é show de bola nas indicações, tá? Quando ele indicar, pode acreditar que é show de bola. Aí, ó, esse frasco é lindo, a Ivone falou. Vânia, com a gente. Olha, Fabiano, boa noite, André, a Angel. Aí, ó. O Angel... Boa noite, Fabiano. Quando eu senti o cheiro dele, eu falei, cara, a Angel vai adorar. Eu falei assim, pode comprar no escuro, que você vai adorar. Não tem nem que comprar no escuro. Então, menina, eu fui e fiquei apaixonada. Quando ele chegou, eu não acreditei. Aí, falei, meu Deus, o que é isso, né? Eu borrifei, assim, já naquela ânsia de perceber, né? O que era a fragrância e tal. E fiquei apaixonada pela primeira borrifada. É aquele que você borrifou, já se apaixonou mesmo, total. Olha a Andressa aí, todos elegantes da sua moda. Andressa, obrigado aí, ó. A Andressa até já deixou... Aqui, ó, depois falando aqui, ó. Sandro, ó, coloca um polo pra pelo menos padronizar a live. KKKK. Bem colocando. Ah, é, a Fabiana tá falando. A Fabiana que tá lá, mora lá fora, tá vendo? Adoro as dicas, mas ela não tem acesso. Nossa, que pena. Que ela mora fora. Aí não tem, né? Aí fica mais difícil, né? Ivone perguntando se tem no Shopping da Déia. Tem, inclusive, eu acho que comprou... O meu comprei na Shopping da Déia. E eu comprei também na Shopping da Déia. Na Shopping da Déia. E aí, ó... O povo tá colocando alegre-se, ideia. Aí, ó, boa... Cristina perguntou, ó, boa noite. Qual é o nome desse perfume? É a Sucena da Vatim, né? Isso. E daí é a like. Eu estava dizendo que eu estava assim, gente. Ele demorou pra chegar. Eu estava tão ansiosa por ele. Vocês não têm noção. Quando chegou, já borrifei assim, igual uma louca. Inclusive, eu estava fazendo vídeo de outra fragrância. Eu não gosto de borrifei outra fragrância quando eu estou fazendo vídeo de uma, né? Porque daí, tipo, a gente vai sentindo, vai falando, aquela coisa toda. Mas eu estava tão ansiosa que eu borrifei ele mesmo, gente. Borrifei sem dó. Sem dó, sabe? Tipo aquelas 15 minhas, assim, básicas. As 15 básicas. É, né? 15 básicas. Aí já foi aquela foi bem basiquinha, né? A história do Israel aqui é dar uma dica sobre algum perfume que lembra homens especiarias. Pode ser o Narciso Rodrigues de Lenoir. Ou pode ser, né, o Terder mesmo. Mas eu acho que ele vai mais na vibe do Narciso Rodrigues de Lenoir. Tá bom? Ou Israel. Aí tá aí, ó. Então, Andy, ó. Tá tudo aí. Mostra mais pertinho aí o Açocena. Ó, perfume lindo, né? Perfume lindo. Lindo. Coloca em direção, assim, ao seu rosto. Assim, ó. Isso. Isso, aí, ó. Isso, mais pra frente. Aí. Pode ir pra frente. Isso, ó. Aí. Lindo. A cena da Vantim. Muito lindo, né? Esse frase. Muito mesmo. Essa frase da Guerlain, né? Sabia que você ia gostar. Quando eu dei essa dica, eu sabia que você ia gostar, né? Bem desse jeito. Eu amei. Eu não percebi que eu amei. O canal da Angel tá na descrição do vídeo, tá? A Nessizinha tá na descrição do vídeo. Isso aí. Isso aí. O canal da Angel, porque a Angel é show de bola, tá? Ela é. A gente já vai chamar a Angel, minha querida, a última convidada aqui, entendeu? A nossa convidada, ela gosta de ouvir... Ó, adivinha quem é a nossa próxima convidada. Ela gosta de um pão de queijo. Adora. Adora o pão de queijo. Gosta de ouvir a Ana Carolina, que também é mineira. Ela é a retada. Ela tava na live comigo aqui ontem, né? Então, ela tá aqui. Ela, olha, vamos chamar ela aqui, né? Que o nome dela começa com já e termina com Ciara. 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 Ciara, vai pra cá, Ciara. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Cizinha. Boa noite, Dione. Boa noite, Jaceara. Boa noite, Líndio. Boa noite, Sando. Um prazer mais uma vez estar aqui na sua live, Dione. Ah, é? Eu vou ter... Ó, eu vou ter que pegar e ampliar você aqui, Jaceara, pra gente conseguir ver seus olhos melhor, tá? Porque... Esses olhos verdes, lindos. Olhos verdes. É, verdes, lindos. Olha aí, olhos verdes. Ela chegou pertinho. Né, ô Cizinha? Mulher tá aí, né? Escondendo esses olhos. Olha, é. Não é, hein? Lindos. Lindos. Escondendo aí, né? E escondendo aí esses olhos. Conta pra gente, minha querida, qual é o perfume da noite. Hoje eu tô usando aqui, ó, o Pinkish. Uau. Ainda é box. Contrativo do Tio Antin Vip Rosé. Ai, que perfume gostoso, mãe. É elegante, é? Ó, é elegante. Esse é. Esse perfume, ele é multifacetado, né? Ele é versátil, ele aparece. Ele, você pode usar que ele chama atenção, mas ele também tem versatilidade. Esse aqui, realmente, ele é multifacetado. Eu gostei demais desse contratipo. E, assim, o Tio Antin Vip Rosé eu conheço. Eu já tive decã. É o perfume da vida da minha irmã. Mas o Pinkish da Inde Box me atende perfeitamente, tranquilamente. Eu, sinceramente, nem penso em ter o original, porque esse aqui me atende perfeitamente. Olha, a Nini tava aqui falando do Asso Senna da Angel. Angel, foi a Nini que me deu o Asso Senna. Aí, Nini, meu Asso Senna ali, ó. Tá vendo? Aí, ó. Aqui, ó. Eu adoro a Jaciara, porque a Jaciara é igual a mim. Usa perfume masculino, usa perfume feminino. Não tem essas besteiras, gostou, bateu bem na pele e tá usando, né? Eu uso mesmo. Eu uso tudo que me agrada. Tá certo. Eu te adoro por isso, entendeu? E o que você não te quiser, você quer distância, né? Igualdade. Um abraço pra todo mundo aí, da galera, né? Que tá no chat. Mais uma vez, eu agradeço aí a todos os seus inscritos. Olha, a Lu tá aqui com a gente. Olha, a Lu tá com a gente. Oi, Lu. Boa noite. Boa noite. A Lu tá com 10% de desconto pela Semana da Mulher. Obrigado, ó. A Ivone tá aqui pra gente, né? Marlon, até aí. Boa noite. Boa noite, Marlon. Boa noite. Tá bem aqui, ó. Tá falando, ó. Falando... É o negócio, né? A Laivone falou. Ah, é ótima também. Falando aí, né? Ó, a Bernadette falou para o Verão Gosto, vai Love, Love da Moschini e o Delício tá te mandando caramba. Um abraço da Suíça. Beijos, sua linda. Beijo. Beijos aí, né? Então é mais ou menos assim, né, Cezinha? Isso aí. E aí, desse jeito, né? Uhul! Ela veio! Ai, que linda! Ai, gente, olha só. Eu tava tristinha. Tá linda. Tá linda. Eu tô com medo de usar a barba e chorar no meio da live. Não vai chorar. Eu tô chorando tristinha que meu gatinho tá internado, piorou. Tá numa situação que o diagnóstico dele tá muito difícil. E eu só, eu só, eu posso falar, ah, é besteira. Mas a gente que tem um animalzinho de estimação, sabe que quando eles ficam doentes, dentro do coração da gente dói junto. Dói. Ai, mas pedido de Jônia não tem como negar. A gente fala que não. A gente vai andar. Não, vou separar rapidinho os perfumes. E ela fala assim, mas não é isso. Você já se anima, né? Olha. E também a veterinária me ligou, já me deu notícias, me deu óleo, já mandou até um pedido. Ê, belíssimo. E a pessoa já me sentou, não tá legal ainda a situação, não, mas já melhorou um pouquinho. Tá bacana. Tá engraçado. Aí eu chorei até de emoção quando eu vi o Jônia no vídeo. Passei pro Jônia. O vídeo assim, curtinho, tá ele comendo. Eu já chorei, gente, só eu vou poupar pra teto. Mas eu sou muito emotiva. A gente quer seguir o Diágua, né, Jônia? Esforçando tudo, só coração. Só coração. A gente precisa ir na causa, né? Ajuda esse coração. Ô, Déia, ó, você tá bonita. Olha, olha, é linda. Eu quero ver você. Tá. Olha, olha, Sandro, todo mundo tá te honrando aqui. Só eu que despeito da minha parte. Eu também não tô honrando. A gente vai trocar de roupa. Acho que eu vou trocar de roupa também, Jônia. Eu vou trocar de roupa. Olha, como tá aqui, ó, Jô. Emelie Garda, Déia linda. Emelie Garda. Emelie Garda. Uma artilharia pesada de perfume elegante, hein, Jônia? Olha, o mundo tá errado. Foi por pouco tempo correndo, mas separei. Não vem pra brincadeira na hora de falar de perfume elegante. É com ela. Perfume pra chegar a razão. Então, mostra o perfume que você tá usando agora. Tá, é daí. Eu, olha, hoje eu tava tão traita, acho, caidinho. Eu não tava nem usando perfume. Olha só, pra entrar na live do Jônia, a gente tem que entrar com perfume. E eu precisava de um perfume que representasse alegria. Você sabe que é um perfume que eu amo, adoro. Porque eu gosto de um jasmin, né? Também não é só rosa. Vem que tem rosa jasmin, esse perfume. É um perfume que representa aquilo que eu tô tentando recuperar aqui nessa live. Que é o Joy, que é a alegria. Tá de ó. Você sabe que eu sou cachorrinha de ó, né? Adoro um perfume de ó. Esse aqui é o Joy tradicional. Pode dizer que é água de chuchu. Tem gente que diz que eu adoro. Na minha pele, desempenho é legal. Eu amo esse perfume elegante, versátil. Que dá pra usar nesse calor abafadíssimo de Rio de Janeiro. Né? Sem a gente morrer sufocado. Isso. Ó, tá aí. E o nome é bom, né? O Joy, alegria. É alegria. Isso aí. E ele é um perfume alegre e luminoso. Gente. Um jardim, uma rosa muito gostosa. Cezinha, ó. Você já pegou o negócio lá pra brindar, Déia? A gente tem que pegar... Vou pegar agora, Déia. Eu vou lá pegar. Vou pegar aqui, tá? Agora eu tô... Agora eu tive... Gente, eu tive que respeitar o Sandro, né? Olha, eu tive que colocar até uma coisa mais... Gente, o Sandro merece, cara. Olha só. Vou mais aqui, ó. Tá vendo, ó? Gente, Déia. Eu nunca vi Déia toda arrumada desse jeito, não, né? Gente, isso aqui é um vestido que eu... É tranquilo que eu vou... Eu tô com o óculos também. Isso, Madéia. Tá lindíssima. Sinceramente, boa noite. Melhoras pro seu filhote. Você está belíssima. Obrigada. Boa noite, Déia. Vai dar tudo certo. Tá vendo o Marlon falando? Gente, Déia é muito querida aqui, ó. A Márcia, a Jana, a Adriana, o Murilo. Tá vendo? Todo mundo falando aí. A Marcela aí, ó. A falou do perfume, né? Ó, a Daniela falou. Adoro você. Beijo. Ô, meu filho. Obrigada. Mas foi um vídeo. Obrigada. Né? Aí... E tem gente que diz que ele é água de chuchu. Não acho, não. Eu também não acho, não, tá? Ele pode não ser nenhuma novidade, nenhuma... É que eu falo assim, mas ele tem uma agradabilidade muito grande. Isso. Pra mim... Ó, falou em homem chique também, tá aqui, ó, meu amigo Eula. O Eula também. O Eula é chique, igual o Sandro também. Ele tá forte nessa foto, mas ele gosta de usar umas roupas, uns esportes finos aí. Então, tudo chique. Estamos aqui com... Olha a Michelle e outra mulher chique. Ó, minha amiga. Tá com a gente aí, né? Ó. Eita, só. A Ludmila tá segura que lá vem ideia de despertar nossas querências. O que é isso? A gente já tá aí, Cizinha? Você já tá no ponto, Cizinha, do brinde? Cizinha, tá? Olha ela. Cizinha tá aqui, olha. Cizinha vai fazer um... Pra gente começar a indicar esses perfumes sofisticados e elegantes, a Cizinha vai fazer um brinde, né? Um brinde. Viu? Agora eu tô até com vergonha, porque o Sandro sabe pegar bem certinho a taça. Eu não sou elegante, igual o Sandro. Aí eu vou ter que pegar assim, acho que é assim que pega a taça. Bem, como eu sou pontagrossense, eu vou pegar assim a taça, tá? Eu também sou elegante, mas no estilo pontagrossense. No estilo do Sul. No estilo do Sul, eu sou elegante no estilo do Sul. Eu sou do Sul, né? Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul. A minha terra tem o céu azul. Isso aí, eu sou do Sul. O povo do Sul é sofisticado. Então você faz assim, Cizinha. Pega um perfume elegante aí, já mostra o primeiro perfume elegante, já começa a abrir as dicas com o primeiro perfume elegante, dando um brinde, tá? De gente... Então vamos lá. Eu acho que esse perfume é elegante no frasco, né? É um designer assim, né? Olha que luxo esse frasco. Olha que perfume elegante. Que é o barroco tropical do Boticário. Eu não sei se... Agora o Boticário tá com uma linha nova da Make B. Eu acho que esse daqui até foi descontinuado. Esse aqui, ele é sofisticado, elegante. Ele tem um chip floral. Ele tem notas de baunilha. Ele tem buquê de flores. Então, ele é maravilhoso. Super sofisticado. E um brinde à sofisticação desse perfume. E à elegância desse perfume. Olha lá. Chique. Olha o copo. Gente, olha o copo de água do Sandro. Que chique. Até o copo dele... Ai, meu Deus. Tô lá, ó. Até o copo é chique. Olha o jeito que ele toma água. Que chique. Ele não come igual a gente. Ele quer que a gente se vira. Esse copo de água dele é aquele copo... É bacana, gente. Você tem um restaurante Três Estrelas Michelin. Isso aí. A água. Aí é nesse copo que ele serve uma água. Tenho certeza que é tomando uma perrier. Uma água perrier aí, ó. Tenho certeza. Tá escrito da amônia aqui embaixo. Olha, cara, gente. É o guzo inspirador da live aí, ó. Gente, olha essas mulheres aqui. Não tem nem o que falar. As mulheres estão sempre elegantes. É um desafio a gente tentar chegar um pouco mais perto só, viu? Fica tranquilo. Olha o Bruno inspirada, meu amigão. No Sorra Amigos Maravilhos da Live. Beijos, meu amigo. Obrigado. Oi, amigo. Beijo, gente. Beijo, Valéria, que é mulher maravilhada também. Família maravilhosa. Falar em sofisticação, essa Valéria também, né? Vou dar um beijo pra Valéria, linda. Beijo, Valéria. Falar em gente de poder. Olha quem tá aqui, meu Deus. Oi, Rosângela. Boa noite. Oi, ó. Aí, ó. Leonardo tá aqui. Tanto de gengibre elegante e chique, ó. Tá vendo? Tá vendo o gengibir, ó. Tanto de gengibre elegante e chique, né? Ó, gengibir das... Ó, quem tá aqui, ó. Boa noite. Oi, Fredão. Boa noite. Boa noite, Fredão. Boa noite, Fred. Um brindê. Um brindê. Pathy tá com a gente aqui, ó. Boa noite, ó. Oi, Pathy. Pathy, parabéns. Pathy, arrasou, verdade. O que foi aquela... Arrasou. Foi excelente a live. Arrasou. Gente, tô... Tava tristinha, me alegrou pela live. Verdade. Pathy, olha, parabéns. A Pathy e a Jaciara também arrasaram. Tá vendo? Ô, Sandro, só queria perguntar uma coisa aqui que a Bernadette tinha perguntado, né? Sobre... Olha só, Wellington e Joaninha. Beijos pros nossos amigos. Oi, amor. Boa noite. Beijo pra vocês. Beijo e abraço pra toda a galera aí, ó. Tavam perguntando aqui, a Bernadette, sobre um perfume para homem Mustang Performance da Ford. Maravilha, você conhece o Sandro? Não, não, esse eu não conheço, não. Eu não conheço também, ó. Eu não conheço. Mas eu não conheço. É só pela dica, é bom saber. Mustang Performance. Isso, não, não, não conheço não. Aí, ó, se falamos nela, tá aí, ó, a Valéria aí, ó. Oi, Valéria, ó, boa noite. Grazi, grazi. Grazi, linda. Oi, Grazi. Boa noite. Grazi. Sandro, meu querido, mostra um perfume que é puro charme pra gente aí, ó. Uma dica especial, vamos lá, ó. Eita. Rapidinho, mas olha só essa mulher nesse sofá de seis mil reais, cara. Essa também tá chique, elegante, sofisticada. Esse sofá de silicone, de seis mil reais. Deixa de ser conversado. Já viu um perfumaço ali atrás que eu já cresci o olho, hein? Fernanda chegou aí com a gente, ó. Sandrão, vai lá, meu querido, discutir, interromper, porque a gente gosta de interromper mesmo. Se eu discutir, é muita falta. Vocês querem aí um fresco ou mais pra, mais com a pegada, mais assim, aquecido? Começa com um fresquinho, então, pra gente aí, um fresquinho. Entende ou gosta de fresquinho? Prada Lome. Uau! Esse é chique. Nossa! Da versão Prada mesmo, é normal. Porque tem o Prada Lome Low, que é ainda mais fresco, né? Mais fresco, sim. É, eu, olha, eu fico ali dividido. Tem hora que eu acho até mais gostoso pra dar Lome Low. Mas esse aqui tem a cara da sofisticação, né? Pra esse tema, eu acho que não podia ficar de fora. Com aquela íris, aquela violeta, bem agradável, bem, aquele sabonete de luxo mesmo, né? Ele é muito gostoso. Eu quase usei hoje, eu falei, não, pra passar na live do Johnny, eu vou ter que usar um perfume. Show de bola! Gente, ainda bem que eu até me arrumei, Santo. Que vergonha, que vexame que eu tava dando no começo dessa live, cara. Ó, quando acabar o meu pijão, eu vou colocar a camiseta do Batman. Ah, olha isso, olha isso. A gente, parece que vai... O Johnny até arrumou a camiseta. Não, gente, não. Cisinha vai trabalhar pra chique. Toda de animais. Rapaz! Já a Ciara tá nesse... Olha só, a mulher tá no sofá de seis mil conto. Toda de frio lá. Que ela comprou na Dona Caramba. Eita. A Líria, a gente, eu comprei com casamento. Tá vendo? Olha só. E, gente, ideia... A gente, ideia, parece que... Até a ideia! Ideia, parece que se arrumou, que você é com as amigas na noite. Gente, de vergonha, hein, velho? Botei só o briguinho vestido, porque eu não ia vir com aquela derrota que eu tava. Depois do chororô, tá determinado. Gente, eu falei que a Sandra tá na live, o povo se arrumou. Gente, eu vou passar mesmo, né? A Sandra é o homem da elegância, a gente vai passar mesmo. Essa é a elegância. Não, então, eu falei que a Sandra veio falar que todo se arrumou. Eu, sem noção, não. Eu tive que passar e vergonha. Tem pra mim, ó. Tomar obrigado por vocês. Estou a fera da... Estou com a Maria nessa live. A Rosângela tá falando aí, ó. Sandra elegante. Oi, Juliana. Boa noite. Boa noite, lindona. Boa noite, ó. Boa noite, Juliana. A parte que eu faço no Libre tomar banho de Chipre é bom demais, não é, gente? Olha! Gente, olha, ontem eu me arrepiei depois daquele banho de Chipre em cima do Libre. Ah, hein? É isso que ele faz com a gente. Ele me fez abrir o Libre e mandou jogar o Chipre depois. Onde você vinha? Você tá com o Libre aí, né? Porque ele é chique, esse perfume. Olha lá, ó. Mostra pra gente, Jaciara. Jaciara já tá mostrando o meu... Uau! ...dela. Então, já vou mostrar de uma vez, né? Eu conheci através da minha irmã, porque ela já tinha um frasco, mas só borrifei pra conhecer. E tive a oportunidade de tá pegando agora um frasco aí de 90ml. Gente, que perfume sofisticado, nossa! É aquele dia que você quer realmente chamar atenção, tá chique, tá glamourosa, tá? A cara da riqueza é isso aqui, ó. Nossa, realmente... E sabe o que eu senti, assim, no braço, ontem na hora que eu golfei, né? Porque aqui eu joguei o Chipre depois, eu não pude sentir. Ele tem uma nota de ambergris maravilhosa. Mas eu consegui perceber depois, depois de umas duas horas, mais ou menos, que eu cheguei. Nossa, que evolução que esse perfume tem. Realmente uma lavanda muito gostosa, uma evolução maravilhosa. Isso daí é muito chique, é muito elegante. Olha esse frasco, a gente chega mais de perto. Os olhos também, pra combinar com os olhos. Esses olhos, o que adianta ter um olho verde se você coloca... O que adianta você ter um olho verde? Então, se você coloca um óculos e fica de olho fechado. Dá pra ver se eu não ficar regalando aqui. Você quer ver o olho verde, né? É. Tá bom. Olha, Libra é muito sofisticado. Tá aí, ó, gente. Muito. Eu sei que a Grazi gosta desse perfume. Ela gosta bastante do perfume. Tá aí, ó. Né? Ó, todo esse jeito. É. Agora, depois, você vai pegar o Chipre pra fazer um layering com ele, tá? Negativo. Negativo. Vem, não. Começando, tá aí. Cizinha brindando. Sandrão aí. Ele faz isso com você que você deixa. Ele abusa. Ele comigo já nem faz isso. Você só vai olhar assim pra cara dele, pra cara do meu. Você acha que eu vou estragar meu perfume? Mas nem ferrando. Não. Tá certo, Adéia? Tá certo? Gente, ela me deu uma informação ontem, meio que secreta. Aí, hoje, ela veio falar uma coisa comigo. Eu usei a informação secreta dela contra ela. Aí, ela, é, você tá usando as coisas contra mim. Eu falei assim, você não me conhece? Não, eu sou assim mesmo. Porque eu fui ao vivo aprontando com a Adéia. Gente, depois, depois que eu declarei, fiz a declaração secreta, foi que eu vi quem era esse menino, quem era Johnny, entendeu? Porque ele fez essa informação, fazia ameaças, coisas estranhas, tudo que eu passei pra ele. Nunca mais. Sou terrível, né? Olha, Adéia, Adéia. Adéia, Adéia, Adéia sofre na minha mão todos os dias. Ele disse pra mim mesmo, Adéia. Adéia sofre na minha mão todos os dias. Eu falei pra Adéia que Adéia é um ser um monte, gravei um áudio pra Adéia. Adéia falou pra mim assim, ah, Johnny, você é uma pessoa tão boa. Falei, ah, gente, tadinha, ela convive comigo todo dia. Ela é tão boa que ela acha que eu tô bom. Eu falei, não sei, não sei, não sei. Eu tô bom, ó. Ai, eu vou lá, Adéia. Eu tô lá, eu tô chorando. Que eu voltei arrasada na veterinária. Chorando. Já chorando no Uber, vindo pra cá. Cheguei em casa, eu ia retomar o home office, não tive nem força pra retomar. Amanhã eu vou ter que trabalhar em dor. Aí, porque eu não tinha nem condição psicológica de trabalhar mais. Eu trabalhei de manhã antes de ir. Parei umas duas horas pra poder ir lá. Quando eu voltei na veterinária, eu já não tinha nem condição psicológica. Eu falava pra você, porque eu tava no arraso. Né? Aí eu falo, já começa a chorar. Mas tudo bem. Mas vai pra alegria. Eu não sou mulher que fica triste. Ele tá melhorando, a gente vai descobrir. Isso aí, Adéia. Isso aí. Eu falei. Vai dar certo. Tá, Adéia. Eu não, eu falei. Aí, Adéia falou, ai, Johnny, você é uma pessoa tão boa. Você é uma pessoa do bem. Você é uma pessoa de Deus. Ai, tadinha. Ela tomou remédio. Ah, eu falei pra ele que agradecia que a ele... Tomou remédio. Tipo, tem pessoas como ele, a Lália Oliveira, que é a minha outra amiga também, querida, que tem canal da minha vida. A Michelle, a Rosa. Aí ele fala. Aí ele vai. Aí ele vai. Mas eu... Esse aqui foi uma pessoa das minhas idades que eu queria há muito tempo. E esperei a Black Friday pra realizar esse negócio. É um floral amiscarado chiquérrimo. É o Lamur da Lalique. Uau. Ah, olha. Isso daí. Isso daí. Falou, né? Falou em Lalique. Olha, gente, olha. Se você gosta de floral amiscarado, tipo o Narciso Rodrigues, nessas linhas, assim, Esse é um perfume obrigatório. Que almiscar maravilhoso, que floral maravilhoso, delicado, fresco. Mas tem presença. Dura na pele. Olha, a minha vizinha, que não é de elogiar, foi o que? Ano Novo. Foi Natal Novo que eu usei isso? Foi Ano Novo. Não, foi no Natal. Eu usei... Ele chegou no dia de Natal. Aí eu acabei usando. Ele no Natal. Olha, a minha vizinha me elogiou. Nossa, mas você tá muito cheirosa. Realmente, gente. Maravilha. Normalmente, eu só falo assim, Ah, floral amiscarado, não fixa muito. Grudou no meu osso. Pelo menos na minha pele. Excelente desempenho. Né? E maravilhoso. Ó, Déia, olha que luxo. Olha só, eu acho que você se pendure e cai aí. Olha, mostra se pendure e cai aí, ó. Olha só. E olha só. Porque a Lalique é uma fábrica de cristais, né? Isso. Aí, e ela faz, assim, e ela faz perfumes também. Eu fiquei desesperada, por quê? Eu tava com esse perfume na relação de querência há muito tempo. Só que a gente fica sempre aqui, Ah, não, vou pegar o que tá na promoção. Sabe como é que é? A gente é muquirana mesmo, gosta de gastar porco, né? E eu tava muito na promoção muito bom. Aí, quando chegou no mês, numa das lives que a gente fez, o Elvis da Guia Uniche, falou assim que aparece que a Lalique estaria em vez de retirar do Brasil. Menina, eu enlouqueci. Porque eu já tinha umas quatro perfumes na querência da Lalique e na relação de querência. Resultado, na Black Friday, comprei três perfumes da Lalique. Nossa, né? Esse aqui é poder. Não, não, dois. Dois, eu já tinha comprado um no meio do ano. Você comprou um mochelão também, né? Que é chique também, né? É, comprei esse aqui da Lalique. Comprei da Lalique também. Ai, meu Deus, cadê? Eu não sei se você, porque é uma tristeza que eu não tô achando. Ah, você conseguiu. A mulher já vai começar com a metragadora, ó. É, já vai metragar. Eu vou botar os três da minha manaca logo. Não, acho que eu não trouxe o outro. Esse é o Azali da Lalique. Não, era assim, ó. Mas é diferente desse. São diferentes. Esse tem um pouquinho mais... Oi, Fada. Boa noite. Perfum princesa. Ah, amei esse perfume. Tá bem chique, né? E tem outro dele, não é que eu ia usar mais. Mas é que eu sou muquirana? Fica assim, aí não tô saindo, não vou usar pra sair, não. Deixa pra quando eu for sair. Mas aí a gente tá, eu acho que a gente vai sair desse... Desse... É, como diz o povo, desse rolo tem que nós estamos, né? Então vou usando em casa mesmo. Tá, tá. Ó, Déia. Aí olha o que a Juliara colocou. Piscou, Johnny faz figurinha. Bem... Ah, não sei. Eu já tenho três figurinhas. Eu já tenho três figurinhas do Sandro. Ah, eu quero ver do Sandro. Tem figurinha de Tobias. Tem figurinha do Tobias. Tem figurinha do Fredon, do Barreiros, do Barreiros, do Barreiros. Eu tenho que mandar do Tobias. Figurinha de tudo. A minha maior também é esse ser humano aqui, ó. Essa é a minha. Até eu tenho figurinha dela. Não, ele... Você não pode mandar foto, você não pode mandar vídeo, você não pode mandar nada disso, que ele vai lá e faz uma figurinha. Não tem jeito. Eu não sabia, gente. Então eu que não mandei a figurinha, eu falo no Instagram. Não sabia disso. Ontem mandei vídeo, mandei foto. Não pode. Não pode. Não manda. Não manda. Tá, que é tipo assim. Vai, que graça, figurinha. Tudo que manda pra mim pode ser usado contra vocês, entendeu? Nossa. Mas até acho que eu sou gente boa, então tá bom. Eu comecei a ficar com isso, sinceramente. Mostra pra gente aí um perfume chique, sofisticado, bem sensual pra nós. Então, gente, eu penso assim, sabe? É muito legal você vestir uma roupa, tipo, legal, uma roupa mais, tipo, arrumadinha, digamos. Aquela roupinha que sai, né? Básica. E daí você coloca o perfume que tá condizendo com a roupa que você tá vestindo. Eu acho muito legal. Mas, porém, eu acho que é muito mais o estado de espírito do que a própria roupa que você está vestindo. porque, às vezes, na parte da manhã, assim, eu tô me sentindo super bem, sabe? Cordei super bem, tal, tal. Eu passo o scanner e vou pra padaria. Eu passo, gente, o lanui e vou no supermercado. Então, assim, se me faz bem, que mal tem, né? Eu penso sempre por esse lado, sabe? Gerando bem, gerando bem, que mal tem. Beijo, Luma. Beijo, Luma, Sérvio. Saudade da Luma. Luma, minha amiga, beijo. Se você está bem, está sentindo bem, eu acho que o importante é isso, né? Portanto, às vezes, o elegante pra mim não é pra você e daí, bora, né? Cada um, cada um. Essa é a verdade. Então, gente, o meu, que eu acho que fica super, assim, elegante, é o Elize Nui. Muito, muito sofisticada mesmo. Porque eu acho que, tipo assim, é um sofisticado mais sensual, digamos, né? Porque quando a gente fala de sofisticada, eu já lembro dos outros, da família dele, né? Mas eu lembro sempre desse, assim, porque eu acho que ele é um sofisticado, porém ele tem... São sofisticados, né? Todos eles... A família dele toda é. Mas, porém, esse aqui tem uma coisinha a mais, né? Isso é até quando vier o outro, né, gente? Acho que o outro também, assim, é incrivelmente maravilhoso, né? Mas enquanto não vem, esse aqui, tá? Pra mim, da família, é o mais elegante, sensual, assim, mistura elegância com sensualidade, né? Gosto muito, muito dele. Com essas frutas vermelhas, né? Que ele tem... Tem o macarrão, né? Tem um floral muito gostoso. Então, gente, quando eu passo, sinceramente, eu posso estar de camiseta e calçadinhas que eu me sinto poderosa. Eu me sinto elegante de calçadinhas e tênis. É incrível como a fragrância passa, né, pra sua alma, né? A coisa que você sente, que você coloca pra fora, né? Sim, eu falei que tem perfume que tem o poder de fazer o seu estado de espírito elevado. O Sandro, ele entende de cabeça da gente aqui, né? Dos amantes de perfumaria, né? Eu ia falar que o Sandro entende de doido, mas quando eu tô falando doido, é nóis. Ah, então ele vai me entender super bem, Sandro, por favor, não me entende de nada. O Sandro não é psiquiatra, tá? É porque a gente entende de que... Mas é assim, o cheiro, né? A essência, o perfume, ele tem o poder de elevar o estado de espírito da pessoa, né? E aí, a polícia passa e perfume, a minha mãe, nossa, fica muito show com ele, ó. Sim. É o que eu falei, né? Às vezes você tá de camiseta, branca, calçadinha, se você tá se sentindo glamouroso, você tá se sentindo sensual, você tá se sentindo elegante, mesmo com aquela roupa que às vezes pra algumas pessoas não é uma roupa elegante, não é uma roupa sensual, mas eu acho que vem de dentro pra fora. Isso sim é que a fragrância me passa. Ela me dá uma coisa da alma, sabe? A alma que vem e transluze, e mostra, assim, no meu olhar, aquela coisa que eu tô sentindo no momento. Desse jeito, ó. O Elton tava perguntando aqui, ó, que, na opinião de vocês, qual perfume mais elegante para presentear? O Libre de Saint Laurent ou Infusion de Risse da Prada? Prada, Prada, Prada. Olha, com certeza, eu acho que o Libre, apesar do Infusion de Risse ser até a sofisticação, mas o Libre, né, Sandra? O Libre é algo. Eu concordo. O Libre é também, né? Eu não vou nem perguntar, Jaciara, que Jaciara já é assustente. Não vale, Jaciara, você é assustente. É um perfume que chama a atenção, foge do convencional, não tenho nada parecido com ele na coleção. Realmente, com essa nota de lavanda bem preeminente, bem aromática, eu não conheço o Infusion de Iris, não conheço. Mas esse aqui é maravilhoso. Ele é divino. Ele é muito, muito, muito bom mesmo. Gente, o Johnny cortou o cabelo para vir para a live, para ficar chique também? Agora que eu vi que você cortou o cabelo. Acho que o Sandro... A barba ele fez. Eu já cortei isso. Não, eu já cortei. Olha a camiseta dele. E eu já vou começar a mostrar a indicação do perfume. Na minha opinião, quando se fala em perfume masculino, sofisticado, elegante, cara, de cara, vem esse aqui, ó. L'Amé de L'Om, da Eri San Juan. Esse daqui é... Gente, juro para vocês, esse perfume eu dei blind nele, eu não conhecia, eu estava entrando no mundo da perfumaria importada. E aí todo mundo falava que eu tinha que ter esse perfume. Todo mundo falava. Todo mundo falava. E eu me lembro disso até hoje. Quando eu peguei esse perfume e eu dei a primeira borrifada, eu me lembro como se fosse ontem. Eu morro e fecheirei. Eu falei assim, gente, isso aqui tem cheiro de homem rico. Eu falei assim. O que eu falei? Tem gente que não gosta. Ah, eu não gosto de levar esse perfume. Eu não gosto de ser de homem rico. Gente, mas quando eu cheguei esse perfume, eu falei, gente, cheiro de homem rico. Sabe? Eu gostaria também de homem rico. Eu acho maravilhoso. É porque eu trabalhava embarcado e eu trabalhava de tradutor e às vezes iam os gerentes de sonda, essas coisas, faziam umas auditorias. Aí aqueles caras ricos, não tem aqueles checos de plataforma, tudo e uns gringos lá. Gente, eles chegavam cheirando essa coisa aqui. Entendeu? Eu acho que você faz isso. Nunca senti um cheiro desse. É aquele cheiro de coisa cara, cheiro de coisa diferente, sabe? Falei, nossa, eu falo, gente, esse aqui é demais. Esse meu frasco, como ele tá bem na virada do vintage pra reformulado, eu acabei não usando tanto, deixando mais caixinha, eu uso mais uma outra coisa. Mas tá bom. Tá aqui, ó, gente. Lá no Idelon, da Elson Horan. Isso aqui é sofisticação. Não tem. Não tem. Eu vou dar um brinde em homenagem ao Sandro com uma água. Ô, Dione, tá? Aqui, ó. Ó, ó. Ó. Êêêê, um brinde. Isso é demais. Ô, Dione, você já fez layering com esse perfume ou com o Iso e Super ou o Ambroxan? Deve ficar ótimo, hein? Deve ficar de óleo. Ainda mais que eu tenho o Iso e Super aqui, eu tenho o Ambroxan também. Testa. Testa. Um, dois, dois. Isso. Testa. Fica, cara. É demais. Fica mais potente. Esse daqui é... Você sente aquele cheiro cedro, lavanda, alcarávia, cardamomo. Tudo aqui, ó. Ui, meu Deus. Isso aqui é demais. Olha, então, Dione. Dione, Dione. Dione. Boa noite a todos. Dione sabe dizer quando chega o Versace. Boa noite, Diego. Ele... Eu acho que deve chegar. Já era pra ter chegado, eu acho, né? A verdade é que já era pra ter chegado, mas com essa coisa da pandemia, segunda onda, coisa assim, eu acho que eles deram uma certa adiadinha. Mas já era pra ter chegado. A previsão era pra ser mês passado, tá, o Diego? Né? O André perguntou qual é esse. É o Lanui Delon, da Ilson Moran. Tá? Eu quase não peguei esse. Eu quase peguei. Ô, Sandro, você tem que ter. Você é um homem sofisticado. Eu quase peguei pra trazer aqui hoje. Eu tenho ele. Eu tô achando estranho como você não... Perfume, porque... Pô, esse aqui é pré-requisito, né? Então, tem. Tá ótimo. Ah, graças a Deus, então, que você tem. Não, porque Sandro tem coisas sofisticadas. Tem, quer. Mas sabe o que eu acho mais engraçado do Sandro? Que o Sandro, ele passa um banho de alfazema e Melinda continua chique, sofisticada e elegante, porque tá nele, né? Sandro, meu querido, mostra pra gente o que você tem aí. Tipo, gente, deixa eu tirar a Angel daqui de cima, porque não pode ocultar a cara da Angel, né? A gente, Angel, a gente fica... Aí, Vip, a gente fica atrás do papo. Deixa a minha cara feia aqui atrás do papo. Ô, Sandro, meu queridão, mostra pra gente o próximo sofisticado e elegante pra nós aí. Lome Ideal em Dance. Quem adora é o Lome. É, esse aqui eu gostei bastante. Também é recente, acho que tem um mês e meio. E eu fiquei apaixonado. Primeira vez que eu senti, eu conhecia já o Lome Ideal normal e o Parfum. Parfum? É, o Parfum. Mas quando eu senti esse aqui, olha, fica... Eu brigo pra qual eu gosto mais. Esse aqui eu gosto de usar mais pra noite, pra situações assim até mais românticas. Mas quando eu uso, eu me sinto super, super elegante. Ele me veste, né? Eu não preciso... Nossa, mais ainda? Eu não sei. Obrigado. Uma caseta. Essa linha da Guerlain tira onda, porque... Nossa, ela consegue ser genérica pra agradar um público mais ocidental aqui na América, né? Mas ele consegue ter um certo DNA francês, Guerlain, e é muito sofisticado, elegante. Ele tá aí um exemplo de um perfume, uma linha genérica com muita sofisticação. bom custo-benefício, não é um perfume, assim, pela qualidade que entrega muito caro, não é barato, né? Mas não é caro, entrega um resultado, assim, super barato. Muito legal. Ó, falar em gente sofisticada e elegante, olha quem tá aqui com a gente. Oi, Joshua. Saudades, amigo. Boa noite. Tem que ter. Tá aí, ó. A próxima vez que você fazer uma live de pessoa sofisticada e elegante, tem que trazer o Joshua aqui também. Tem que chamar o Joshua. O Sandro, o Joshua é Sandro, é Sandro Júnior. Entendeu? Bem isso. É bem isso. Ele é como se fosse seu filho, tá? É assim. Sim. Ele trabalha com comparações. Bem, aí, ó. Ele tá aí, ó. Um abraço. Próximo vídeo, eu vou fazer de camiseta do Batman, porque aí vocês... Isso, ó. Mas, Sandro, mas, Sandro, você é elegante, não tem como, né? É, não adianta. Agora, João, já que a gente tá falando de elegância também aqui nessa live, vamos chamá-la aqui, que ela tá hoje... Ah, é elegante. Ela tá falando, ela tá falando, ela tá vendo com o Guerlain na mão aí, ó. Olha só, que chique ela. Olha. É chique. O Guilherme na Florale. Olha só. Aliás, eu ouvi falar, Johnny, que ele ia ser descontinuado pra ela morrer. Né? Ai, meu Deus. Soraya adora esse perfume, Soraya Martins. Eu amo esse perfume, gente. Eu gosto muito do Guerlain tradicional, mas não gosto tanto quanto do Florale. Eu tenho o Mongrelin Florale, e tenho o Mongrelin Bloom of Rose ADP, que é aquele do barraco com a Beauty Box, né? Que demorou três meses pra chegar, né? Acho que é por isso que eu não trouxe ele, que eu tô com certo ânimo do perfume. Apesar que o perfume é maravilhoso, gente. Eu tô falando que é brava, tá vendo? Mas eu gosto. Mas eu, sinceramente, gosto mais do Florale. Eu acho ele mais delicado, acho ele mais elegante. Gosto também do tradicional. Mas como nós não estamos com a bala na agulha pra comprar o tradicional, então eu tenho o Madrid da Tera, que é inspirado no Mongrelin, que é gente fixa, projeta, e tem uma boa similaridade. Muito bom. Se você quer um perfume pra chegar chegando e elegante, e não tá com aquela disposição, Madrid inspirado da Tera no Mongrelin tradicional. Esse aqui é o Mongrelin Florale, que eu acho mais delicado e mais fácil de usar no calor do Rio de Janeiro. O Madrid, eu tenho que tomar até cuidado com as borrifadas pra não se focar. Odélia, esse perfume, eu, quando eu fui ano retrasado, lá em São Paulo, quando ele foi lançado, aí eu fui sair com a Soraya Martins, que é um luxo, sofisticação, que eu não tivesse nessa live, mas, infelizmente, minha amiga Soraya Martins não gosta de fazer live, não adianta, não tem como arrastá-la pra cá. E ela tava usando esse perfume no shopping, e eu falava, gente, que o perfume dele se fosse um perfume suave, que exala. Ele suave. E ele exala. Mas ele fixa, ele fixa bem na minha pele, vou falar pra você. Pra um perfume suave, ele fica muito bem. Gente, que coisa elegante, e dá pra usar no calor. Ele é um perfume que eu consigo usar. O Mongrelin tradicional, eu já não alcanço no calor. O Madrid, que é um inspirado da Terra, tem que tomar muito cuidado naqueles dias de maior calor de 40 graus, de 40 graus. Mas ele é muito bom. Se você gosta do Mongrelin e não tá com... Se bem, não tá com aquela disposição, vai no Madrid da Terra, que é um inspirado no Mongrelin, que você vai sair satisfeito da vida. É isso mesmo, né? Bem desse jeito, ó. Concordo com a ideia, a ideia já cantou a pedra aí, e realmente é muito, muito bom, muito show, muito elegante. Eu gosto que a Pera faz, igual aquele Roma, né? Que eu acho bem chique. Nossa, o Roma é um perfume de princesa. Eu não trouxe ele, porque eu falo tanto dele. Eu acho que barulhinho tá tudo. Manjado, né? Ó, o Mala falou do chique da Carolina Herrera também. Gente, chique da Carolina Herrera é chique. O nome diz, é muito... Quem acha, Júnior? Eu tenho mesmo uma coleção maravilhosa. Nossa, aquele cheiro de melancia com âmbar e especiaria. meu Deus. Eu trabalhei com a sala do Amigo. Marinho tem toda a razão. Nossa, que cheiro bom. Muito bom, né, Jacir? Jacir conhece. Exatamente. Maravilhoso. Tá certíssimo. O Cristiano perguntou qual o melhor Avon da linha Musk. Olha, o que eu mais acho show é o Freezy. Foi lançado dando retrasada, aquele que é mais geladinho. Vocês acham? Eu gosto mais do Marinho. Ah, o Marinho e meu avô que usavam o Marinho, né? É bem desse jeito. Wagner, boa noite pra todos quem recomenda algum contratipo do Explorer da Montblanc. Eu não conheço nenhum contratipo do Explorer da Montblanc, mas o Explorer da Montblanc é um contratipo do Aventus. Então, Wagner, você tem um... Qualquer contratipo do Aventus, você já tem com cheiro do Explorer da Montblanc. Entendeu? Tem o... o que eu acho muito show da In The Box, o New Aventus, eu acho demais. Tem o canal, né? Nessa, hein, Jaceara? Jaceara, ainda bem que a Jaceara tá aqui pra... pra achar pelas coisas que eu falo, entendeu? Não vai ficar satisfeito com essa indicação. A Fara disse que tá querendo pedir um japonês, mas tô querendo ficar aqui pra esquecer e não cair nessa tentação. Olha, eu canto japonês esse mês porque foram muitas compras. gente, eu canto sério, né, Débora? E eu estamos tentando nos contê-los. Eu parei de comer vida japonesa esse mês pra comprar perfume. Chegou uma situação onde eu falo, eu como comida japonesa, eu como perfume. Comprar perfume. Comprar perfume que pelo menos com o japonês eu vou lá como, né, passa no sistema digestivo e vai embora. Fica aqui, me delicio várias vezes, né, e vida baixa, né? Então vamos continuar aqui com ela, com a mulher dos brindes, né? Dos brindes. Olha essa aqui, ó, a Elis, olha aqui, ó, meu novo perfume que sou apaixonada achei um luxo, é o Gucci Guilty Absolut por Fama. Nu, perfeito. Olha, Gucci é sofisticação, né, Sandra? Falar em Gucci não tem como, não tem jeito. Gucci é sinônimo de sofisticação, elegância. Não tem jeito, não, não tem desse jeito aí, né, bem desse jeito, tá vendo? O Yuri falou, o Yuri já falou, o Contativo do Aventus pode ser do Mambu, e o Black Week do Aventus é muito bom, é baratinho também, né, desse jeito, né, aqui, ó, boa noite, cheguei aqui por propaganda da Marcela dos Anjos, olha o Marcela. Isso aí, Marcelinha. Isso aí, beija bem-vindo. obrigada. Bem-vindo, meu querido. Isso aí. Olha essa família perfumada. Tá na live certa. Ela que é linda, ó, Marcela também, eu só gosto de perfume sofisticado e elegante, né, não tem jeito. Cisinha, qual perfume sofisticado e elegante você usaria pra dar um brander? Fala pra gente. Deixa eu tirar a ideia. Vamos lá. Tá muito linda, a Deia tem que ficar aqui embaixo. a Deia tem que ficar brilhantando aí, que a Deia tá... ó, até o cabelo dela tá, olha, esse batom aí arrasou. Gente, o cabelo, passei um pente rapidinho, hoje ele foi amoroso. Ficou ótimo. Então, eu vou mostrar um, até vou indicar pra Deia, que eu sei que ela gosta de rosas, esse tem uma rosa de graça, tem lixia, tem framboesa, que é o Grace La Rose Sublime. Gente, eu sou apaixonada. A ideia você vai amar. Nunca te indiquei perfume, amiga, mas você vai amar esse daqui, porque o teu gosto é só de rosas, e eu já sou mais formibélia, né? Você conhece, Johnny? Conheço. Ele segue aquela pegada, bem naquele estilo do esta flor, não tem? Da rosa, da Natura, não tem? Da Natura, eu não conheço esse. É, que é a rosa de graça também. É, rosa de graça, bem esse. Eu falo que é a rosa de graça, só que esse perfume aí tem um cheirinho bem feliz, de alegria, de pessoa que tá feliz, né? Ele tem cheirinho. Olha lá a Déia. Nossa, gente, olha a Déia lá, chique, a Déia. Olha a Déia. Falou em rosa, dificilmente eu não tenho. Então, olha que até o frasco, a Déia, tem uma rosa, que acho que essa é a rosa de graça, você vai amar, ele tem um, e ele é docinho, sabe? Nossa, gente, esse daqui, nossa, é puro, sofistica sim. Esse perfume da Cisinha, esse daí, da Renaudé, é bom, esse daí é a rosa. Nossa, gente, fixa na minha pele, horrores. Esse daqui faz tempo que eu tenho, eu não abuso nos borrifados, porque sou exagerada nos borrifados, né? Ai, fada, minha linda, obrigada. Beijo, sua linda. Mas é minha, sou fã da fada. Obrigada, fada. Eu amo a fada. Então, gente, esse daqui é maravilhoso, Grace La Rose Sublime. Agora eu vou dar um brinde, deixa eu fazer um brinde chique pra homenagear o convidado aqui, que é o Sandro, né, ó. Ó, esse foi chique, foi potente, ó. Potente. Olha. Esse foi ótimo. Então, um brinde. Grace La Rose Sublime. Gente, é muito delícia esse perfume. Daí, você vai amar. Amar, amar, amar. Deve ter na chupida, é. Oi, Menegar, dá um brinde. Deixa eu fazer um brinde. Agora estamos gastando os tubos com o Denys, não tô podendo. Verdade. É, ó, ó, Cisinha, rosa de graça. Isso aí, graça. Isso aí, a rosinha é sua. É rosa de graça, tá, né? Isso aí, é rosa de graça. Aí a Fabiana falando, o Burger e o Rose Godéia, o Rose Godéia Blossom, muito assim. Ah, o Rose Godéia é muito bom mesmo. Ai, o Rose Godéia Blossom tá na minha listagem de querer. O Burger Splendia, o Splendia Rose Rose é muito também bom. Daí ele adorava, daí aquele Burger e o Splendia. é sofisticação total, né? Então, essa é maravilhosa. Hoje a gente tá falando de sofisticação total, temos ela também dos olhos verdes, essa convidada dos olhos verdes, que cada dia mais, me mando aprender. Olha só, olha, Jaceara, queria te parabenizar. Ontem, a Pathy deu um show, né? Na live. Gente, a Pathy é muito abusada, ela chegou chegando, invadiu o ambiente. Ficou super à vontade, bateu papo com os inscritos, foi muito legal. Toda vez que vem um convidado novo na minha live, o que que eu falo? O que que eu falo, Cizinha? O que que eu falo, Angel? Tem que falar mais do que a Deia. Tem que falar mais do que a Deia. Tem que falar mais do que a Deia. Bem isso. Quando chega uma pessoa que vai fazer uma live comigo, a primeira vez eu falo, a sua meta é tentar falar mais do que a Deia. Você falou isso pro Sandro? Eu achei que fosse simples, mas não é simples. É difícil. Porque a Deia é só a Deia, gente. Ninguém me... A Deia é metralha. Aí eu dou essa meta, né? Só que ontem a Deia não tava na live, só tava eu e a Jaciara. Aí não tinha como eu estipular uma meta pra Pathy. Mas a Pathy, nossa, mesmo sem meta, bateu a meta e dobrou a meta. E dobrou a meta. E aí eu quero parabenizar a Jaciara, a Jaciara que montou o canal, que cada vez mais tá crescendo, evoluindo. Parabéns. E nada de parabéns. Olha a câmera dela, tá boa. Ela tá gravando. Olha o cenário dela lá atrás, colocou coisas, colocou também outros cenários. Olha só pra esse sofá de seis mil reais, todo trabalhado aí. Nada de seis mil reais. Né? Esse sofá de seis mil de silicone. Parabéns. Ela toda chique aí, né? Melhorando cada vez mais no conteúdo. Só precisa... Obrigada, Júlia. A única crítica que eu tenho pra te falar o seu respeito é que você tem que focalizar mais os seus olhos, que são muito lindos. São ver... A gente tem que ver um pouco mais esses olhos. Ela tá escondendo esses olhos dela. Não pode esconder esses olhos, mulher. Isso, isso. Agora sim, ó. Ó, olhar fatal. Do olhar de mulher fatal? Tá, tá, sim, ó. Não tem. Ah, vou olhar sensual agora. Isso aí, ó. Nossa, vocês são demais, gente. Agora você pode mostrar o perfume. Agora você pode mostrar o perfume. Não existe, Júlia. Eu queria aproveitar e agradecer, né? Obrigada aí pela energia. Agradecer aos seus inscritos também, que sempre estão lá no meu canal. Quem também não é inscrito, se inscreva, tá? Ah, tá faltando pouco pra eu chegar aí nos mil inscritos. Então, a gente fica realmente com mais ansiedade, né? Todo mundo que tem canal aí já deve ter passado por isso. Então, quem ainda não é inscrito, vá lá no canal, se inscreva, viu? Assista aos vídeos, deixa lá seu comentário, deixa sua sugestão. Vai ser sempre muito bem-vindo, beleza? E vamos falar do próximo perfume? Vou trazer um masculino, né? Aqui é a Vânia. Oi, Vânia. Boa noite. É o Navarro chique demais, muito elegante, tá? Eu tô falando... Cara, imagina, o povo tá querendo que eu faça uma live com o Sandro e com o Fábio Navarro. Nossa! Gente, vai arraso. O título vai ser a cara da riqueza. É. A cara da riqueza. A cara da riqueza. Eu vou ter... Ô, Sandro, eu vou falar... É sério, Sandro, eu vou querer fazer uma live com você. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer uma live que eu vou chamar você, Fábio Navarro, o Joshua, tá? Mas primeiro, me dá um mês pra eu estudar etiqueta. Eu vou fazer um curso de etiqueta, aí eu faço... Combinado? Combinado? Sem zoeira, tô falando sério. Tô falando sério, tá bom? Então, combinado? Então, aí é Joshua. Ó, você, Fábio Navarro e o Sandro. Gente, eu vou ter que aproveitar que o senhor falou. Daqui um mês eu vou ser padrinho da minha prima. Vou fazer assim, ó. Daqui um mês eu vou ser padrinho da minha prima. Aproveite. Com a roupa aqui em casa. Aí eu já faço a live usando a roupa. Isso. Isso aí. Tá, ó. 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 Óbvio, óbvio. Você pensa que eu trabalhava, precisava. E era, eu acho que ela faz curso até hoje. Chama Célia Leão. Ela é, eu acho, uma das referências aí. Ah, sim. Já, já ouvi, sim. Já fiz um curso com ela mesmo. Nossa, você tá muito chique mesmo, tá vendo? Mostra aí, Jaci, o perfume chique, sofisticado. Ah, isso daí. Jaciara, você é muito bandida. Ah, você roubou meu perfume. Não vai. É, aquela hora que o Sandro até perguntou, mas, né, mostrei um mais fresco, mas esse aqui, embora ele, né, todo mundo fale, que ele realmente, ele projeta muito bem o Armani Code Absolut, ele deixa aquele rastro, mas ele também é chique, ele é elegante, ele tem uma nota diferente, que é semente de cenoura, né, esse fundo abandilhado. Ai, gente, esse perfume é luxuoso demais. Mas, eu acho assim, eu amo usar, tá? É o tipo de perfume masculino que eu amo usar, mas cai muito bem também na pele dos homens. Ah, ele é muito bacana, muito elegante. Olha, ele te agrada, assim, no primeiro impacto. Ele é muito bom, gente. Bem feito, realmente, ele é muito redondinho, né? Isso, ele é um perfume bem feito, ele é um perfume bem acabado, sabe? Ele evolui muito bem, ele tem uma nota de maçã bem agradável aqui na saída, né? Mas, assim, depois ele vai ganhando esses contornos aí, que eu, particularmente, gosto muito na perfumaria masculina, que é o adocicado, né? O pessoal fala Nutella, eu amo os Nutella, principalmente os masculinos, eu gosto. O Tramale, sou realmente desse time aí que ama. E o Armani Code Absolut, eu acho que merece estar aqui. Como elegante e sofisticado, eu acho ele muito refinado. Muito mesmo. Você gosta dele, Sandra? Nossa! Será que essa pergunta é destroçando, gente? Nossa! Nossa! Eu gosto muito! Eu não sei a nossa sofisticação. Claro, é um pouco... Não dá pra generalizar, mas é difícil ele não arrancar um elogio. De verdade. Difícil! Você vai passar, a pessoa vai perceber, vai te notar, vai chegar perto de você e perguntar que perfume é esse. Agora, se a gente passar mais borrifadas, aí é que ele vai deixar aquele raço. E realmente pode ser usado até numa balada, porque vai chamar a atenção. Não tem jeito. Esse aqui, elogia e nascer. É uma maravilha. Tem selo, sandro, sofisticação de elegância. Tá ótimo. Sim. Eu gosto muito dele. Eu não. Ô, Jaciara, eu fiquei com raiva de você durante três segundos e uma raiva já passou. Por quê? Você trouxe ele? O perfume é meu, cara, é o que eu tinha que mostrar ele. Você já foi rara, rara, tá logo. Ai, eu pensei nele na hora. Na hora que você falou a pena da raiva, eu pensei nele na hora. Eu pensei duas vezes. Como eu te amo, eu vou deixar essa passar, tá? Tá bom. Estou desculpada. Por conta dos seus olhos, eu vou perdoar, tá? Ai, meu Deus. Verdez. Agora vamos pra ela aqui, que vai indicar aquele fresquinho, aquele fresquinho delicinha pra gente sofisticado e elegante. Porque quando a gente fala fresquinho, é fresquinho nível Angel, entendeu? Não é fresquinho convencional, não. Mostra pra gente. Esse é fresquinho, esse é fresquinho de verdade. É fresquinho mesmo, de verdade. É bem basiquinho mesmo, de verdade. Eu mostro pra gente, cara. Não sei se... Ah, vai falar que esse não é. Que esse não é, vem tranquilo. Ai, você tá fresquinho. Ai, você tá fresquinho. Ai, você tá fresco dela. Gente, não é fresco. Mas é assim, Tio. Essa mulher é tão potência. Ela é pura potência. Não, ele é da potência. Ele é da potência. É, ele é um plural maneirado, né, gente? Mas assim, eu acho bem tranquilinho. Tem flor de uma manjeira, né? Ó, gente, deixa eu só te interromper aqui, que o Silvão colocou que ele é também do time dos Nutellas. Já se abre o que nós falamos esses dias. Que eu vou fazer a live dos masculinos Nutella. Eu sou desse tipo. E o Silvão vai participar. Eu falei. É isso aí, Silvão. Tem que vir. Tá intimada participar. Nada mais tem negócio de que ele tem, não. Os masculinos Nutellão. Silvão... Pode vir, Silvio. Tá, ó. Aí, ó. Estela é igual... A gente vai igual a mim. Tá vendo? Fresquinho. Aí, eu morro. Esse é o fresquinho. Então, esse aqui eu acho ele bem tranquilo. Tem mojo laranjeiro, tem mel, né? Que é bem gostosinho. Tem cheiro de ouro. Eu não acho ele... É de verdade, assim, sabe? Eu acho que, tipo, a partir das 15 bolifadas, até ele fica bem potente. Quanto mais? Cezinha. Tem que colocar em 15 aí. Que a Cezinha passa 50 bolifadas também. E dá. E dá. E tem o dele, né? Verdade. Cezinha, né? E tem que colocar em 15, ele fica tranquilo, né? Ele fica de boa, assim. Dá uma projeção legal, uma fixação. Então, faz... Ele tem uma performance muito boa, né? Mas eu não acho bombástico essa coisa toda, não. Eu acho ele bem elegante, né? Apesar da gente falar da batida e tal. Mas é uma fragrância que eu gosto muito. E quando eu passo, me faz muito bem, né? Essa cor de laranjeira, esse mel. Eu sou a louca do mel, gente. Adoro mel com a fragrância. Então, assim. Eu gosto. Você gosta? Ah, eu adoro. Eu não vou mentir pra vocês, não. Olha só. Eu comprei esse esfoliante aqui de rosto da Avatim. Que chique. De mel. Uau. Não, eu comprei só pra cheirar. Caraca. Nossa. Ele é tão gostoso, Andy. Olha a cor. Ele é, ó. Ele é todo assim, ó. Tá vendo? E aí eu falei em Avatim, eu lembro da Andy. Porque eu fui pra Avatim e conto da Andy. Gente, eu esfoli meu rosto com ele. Mas eu juro pra você que eu comprei ele por conta do cheiro. E eu, toda vez que eu vou no banheiro, eu abro ele e fico assim, ó. Cheirando. Que é tão delicioso. Que eu fico assim. Aí, às vezes, eu passo ele no rosto pra sentir mais o cheiro dele do que pra negócio. E tanto que eu gosto de mel no perfume. Isso aqui é muito show. Angel também, ó. Dica da Andy, o Avatim. Embora ela não fala que me indicou isso, mas fala em Avatim. Angel, ó. Quando você for no Avatim, dia. Vê esse bicho de mel que você vai adorar. Com certeza. Então, a nota de mel é uma nota, assim, que ela me desperta muita coisa boa, sabe? Tanto é que, esquenta, esquenta by night, né? São... A gente tá falando sempre deles, né? Mas o by night, assim, ele tem o mel maravilhoso. Esse aqui o mel é bem mais discreto, né? Junto com o sapor de laranjeira e tal. Deixa ele um pouco mais... Dá um pouco mais de leveza pra ele, né? Não é aquela fragrância tão densa, pesada, quanto o esquenta do by night. Mas também o mel dele é evidente. Eu gosto muito dessa nota de mel. Porque, eu tava falando pra vocês, quando eu passo, eu sinto um astral legal. Me dá uma coisa boa, assim. Né? Eu me sinto mais, digamos, cicluta. Mas, né? Elegante. Então, eu gosto muito, muito disso, gente. Tipo assim, ó. 15 borrifados, você pode estar tranquilo. Ele fica super, super tranquilinho. Agora, se passar das 15, realmente, ele, né? Ele projeta bastante. E você pode não se adequar muito. Mas até as 15, eu garanto. Beijo. Ela engegou a mim. Mas, gente, eu falei que eu vou fazer... Ó, eu falei que eu vou fazer a live da Potência. Aí, eu vou chegar, vai ser a Jana. A Jana já tava doida. Hoje, me mandando um recado lá no negócio. Acho que a Jana já tava pegando o ring light, já tava pegando coisas. Ela tava doida. Aí, chama a Jana. Chama a Estela. Chama a Angel. Só as mulheres bombas, não tem? Só as terroristas perfumadas, não tem? As terroristas perfumadas, né? As terroristas bem as bombas, né? Bem desse jeito aí, ó. Mas eu tô com a noite de tanta bomba, duas vezes. Porque eu tenho só a ver, né? Por isso que eu falo sempre. Gente, depende muito de gosto, de estilo, né? Da pessoa. Porque tem gente que falar com o gás. E eu pego e falo, ah, tranquilo, né? Então, depende muito. Depende muito dessa... Do gosto mesmo, do estilo da pessoa. Olha, o Tyron é um amigo da Jaciara. Aí, meu queridão. Ele falou, ah, agora é live todo dia, então, já. Ele trabalha comigo. Um grande abraço pra ele, ó. Aqui um perfume que o senhor ama, ó. Aqui, olha lá. Já a Jaciara é que nem eu. Corrompe os amigos, tudo pra levar pra falência. Trabalho. Tá todo mundo perfumado. Tô pra perfum parar. É um perigo. É uma mulher perigosa. Olha, sabe? Olimpia, a colegia é uma... Gente, gente. Olimpia, a colegia é muito bom, tá? É muito bom. Eu encontrei ele, Johnny. Por indicação da Soraya Martins. Gente, Soraya Martins é o Sandro em versão mulher. É? É. Soraya é toda elegante. Cura, sofisticação e elegância. A Márcia, ó. Girl of Nod, ele sabe, maravilhoso. É, Márcia, né? A Márcia é maravilhosa. Igual a você, Márcia. É maravilhosa. Aqui, Silvão. Sai dessa, gente. Não. Silvão, não quero saber... Pode vir, Silvão. Quero ver, gente, a Silvão. Quero ver também. Silvio manja de perfume pra caramba, cara. Silvão tem perfume. Vai trazer sim. Vai trazer sim, né? Olha aqui, ó. Desse jeito, tá vendo? Bem desse jeito. A galera tá falando, ó. Ah, o Fábio, depois de um banho, bora borrifar o Isindal na Kameala. Tá aí, ó. Sou muito vibe, André. A Elisa também, igual a Angel também, tá vendo? Gente, Angel. Tem um monte de mulher terrorista nessa live, aí sim. Ai, que bom, gente. É muito bom encontrar, assim, parecidas com a amiga. Porque às vezes eu me sinto fora do... Cristiane, ai, o poema da Lancome é muito bom, né, Déia? A Déia já... O poema é o que tá na minha relação. A Déia, olha aí. Aí a Estela tá falando, ó. A batinha arrasa nos produtos. Tem um esfoliante para o corpo. Olha, é isso mesmo, ó. Ô, Estela, se prepara que você vai participar da live, tá? Não quer nem saber. E, Silvão, vocês se virem. Eu não aceito, não, como resposta, não. Né, Jaciara? Não, com certeza. Pega essa galera que gosta de bomba, né? Que tem... Então, você fez ontem comigo com a Tati. Temos um gosto parecido com perfumes verdes. Pessoal que gosta aí das bombas atômicas. Tem que juntar essa galera e fazer uma live, sim. Vai explodir. A Estela falou que vai fazer live, ó. A Estela adora. A Ludmila e a Jana. Tem que chamar de Ludmila também para live, qualquer dia também. Né, Ludmila, tranquilo, 15 borrifados. A Ludmila também é da gangue da... Ai, gente. Bom, dá, gente. A gente, ó, Deus. A gangue do sufoque. A gente, ó, boa noite, tá? Né, desse jeito, ó. A moça colocou aqui, ó, falando de bomba, algum de chocolate bem gourmand. Olha, uma coisa chocolatada que eu indico, gourmand, que é sofisticado e elegante. É esse aqui, né, Osarcea? Nossa. Clube Six, Goiás. Goiás. Demais, demais. Sim, é um chocolate alegre da Teliê Segal. O que você acha? Também, também. Bem gourmand. Tocicado e elegante. Já é... Não, é um perfume que eu ia... Agora eu ia mostrar o meu, ó. Tá aqui. Eu já mostrei o importado, né? Tô mostrando que é um nacional. Quente demais. Quente demais. Eu elegi no canal, no ano passado, o melhor nacional. Eu gostei muito desse perfume. Eu também. Muito bom, nacional. Olha isso. É muito... Muito bom o perfume. Gosto dele e do Clube Six, os dois. Muito bom. O gosto dele é ridículo, né? Então, a qualidade dele é ridícula. Eu como? Eu paguei R$60,00 no meu. Eu também, Johnny. Eu também. Eu paguei R$60,00. Como que um perfume é 90 ou 95 ml? Acho que... R$95. É R$95,00. Como que um perfume de R$95,00? R$95,00. Bombástico, marcante, com cheiro delicioso. Cara, ele tem um cheiro a chocolatado muito bom. Muito bom. Nossa, minha esposa pira. Toda vez que eu uso ele, minha esposa fala... Ah, é o Clube Six. Ah, é muito bom. Eu gosto dele também. Acho um perfumante. Um perfumante. Gente, o Lu, o Lu Ferreira, que é muito doido, já tá no terceiro frasco. O frasco dele tá aqui. Amor. Amor. Eu amo essa pergunta. Eu tenho um monte de borrifadas, que o Lu... O Lu e a Angel tem que colocar os dois e fazer uma live junto, porque também são... Adoro os fresquinhos também, né? O Lu é o Lu. Silvão não tem, não conhece boiagem. Silvão, eu tenho perfume aqui. É maravilhoso. Ô, Silvão, esse perfume tem a sua cara, Silvão. Você ainda não tem? Como assim? Acho que vai gostar mesmo. Compra logo o 3... Sopi 10. Compra logo aí, ó. Compra no Sopi da Déia que tem. A Déia já gritou, Sopi tem, né? Ó, ó, Rosângela aí, ó. Só não se percebe. Tem logo, mas eu acho que tem logo agora. Aqui, né, ó. Bem desse jeito, ó. Bem desse jeito aí, né? Olha, é... Olha aqui o Sérgio com a gente, as meninas, nessa noite, estão arrebentando essa live. A toda força, a nossa família. Perfumada de norte a sul do Brasil. Tá vendo, ó. Olha que maravilha, tá vendo? É desse jeito, né, ó. Aí, ó, a Elis falou, Cristiano, o Scandal by Night é o melhor demais. Eu falo que o Scandal by Night ainda combina mais ainda com a... Agora, vamos lá, sai, tem um motor acelerando aqui. Minha bonita! Tem um motor ligado no 220 aqui. Minha bonitinha! Liga oito dias, gordo. Eu tô ouvindo... Eu tô ouvindo, ó, tá bravo. Eu não vou tirar a barriga, assim, né? Oi, Angel. Vontade de cheirar essa barriguinha. Olha o tamanho da barriga. Ah, que delícia, meu Deus. Tá bravo, olha, olhando bem pra câmera, ó. Tá cheio, meu Deus. Olha o que é cheio, meu amor. Ele é muito... Gente, ele é a cara do príncipe Harry, cara. Olha o que é chique. É a minha cara, ó. Ele é loirinha igual eu. Aí eu nunca te volto. Oi, tá fácil. Não pode bater na mamãe. Não pode bater na mamãe. Não pode bater na mamãe. Não pode, ó lá, ó. Olha lá, ó. Se filho não goste de falar o que você quiser. Não pode bater na mamãe. Viu, ele nunca fez isso, ó. Ele nunca fez. Tá bravo. Tá bravo. Foi, ó. Tobias. Tobias é terrível. Menina, eu não sabia esse lado do Tobias. Não conheci meu sobrinho. Amigo, ele é mal piada. Aham, mas ele nunca fez isso. É a minha primeira vez. Sorte que eu sou ligeira. Gatos tem que ser ligeira. Tobias é selvagem, tá? É selvagem. Tem até figurinha do Tobias, até. Que o Johnny fez. Muito pouco, gente. Não é muito Tobias não, tá? Que eu gostei. Vamos para a nossa terceira rodada aqui. A gente está na terceira rodada. A ideia está na quarta, né? Ou na quinta. É. A ideia já é uma ideia burla. A ideia metralhou já. Eu tenho licença poética. São três filmes. A ideia vem composto a três de cada marca. De cada marca. Eu tenho licença poética. Você pode, né? Você abusa porque você pode, né? É. Ela só. Eu tenho licença poética. Isso. Não, você sempre tem. Você pode. Você sabe. Sandro, meu querido, mostrem para a gente o próximo elegante, sofisticado. Esse é o último? Esse é o último? Pode ser que sim. Vai depender de ideia. Se der, deixar. Então, eu ia trazer um... Sério, vai depender de ideia. Eu ia trazer um fresco elegante. Então, eu vou pular para o... A galera está mais para... Como você foi o tema da live, mostra dois, então. Dois? Não deixa, Deia. Guloso. Vou lá. Vamos lá. Deia, só para apoiar. Obrigado, Deia. Gentileza. Valeu. Bom, vamos ter um fresquinho, um elegante fresquinho. Fresquinho mesmo, porque esse aqui, acho que é o melhor perfume cítrico da minha coleção elegante. Que é o John Var... John Varbetos, ou John Varvatos, né? É. Artesãs. Você tem, né, Johnny? Esse... Nossa, é uma das melhores notas cítricas aqui da coleção. Gente, olha o jeito que ele tira a tampa do perfume. Até isso, ele é chique, ó. Não é igual a gente, que é assim, ó. Ele é óbvio. Vocês combinaram para me deixar que arranca com o dente, né? Vocês em arranca com o dente. É, já arranca o dente, ó. Isso é amor pelo frasco. Quem tem amor pelo frasco, acaba com cuidado. Olha, nossa. Ele faz uma imagem ideia. Vai que cai para comprar, vai demorar. Olha, e ainda mais agora que a podência está pequena. Então tem que... Exato, já. Então eu diria a minha. Gente, ele tinha igual um passo de mágica. Que mão rápida é essa? Gente, como eu não sei quase. Sandro. É, eu escrevo muito. Eu escrevo uma na mão dele, cara. Olha assim. Esse seria, então, aquela pegada... Nossa, quando eu uso esse perfume aqui com... Só com camiseta branca, ou camisa branca, eu me sinto mais nojento ainda, né? Eu já me acho nojento. Eu me sinto mais nojento ainda. Parece que você está em Santorini, né? Você coloca... Você coloca de perfume, parece que você está em Santorini, né? Muda o astral, como a... Mas ele falou, né? A área de Santorini mesmo, esse perfume. Esse perfume... Depois, tem perfume que eleva, né, gente? Esse é um deles aqui. Eu gosto muito desse perfume aqui. Não está mostrando, acho que ele é branco, né? Mas ele é... E o outro, esse aqui é um dos da... Ele é de uma linha, da linha favorita da minha coleção, que é a linha da Givenchy. E esse é o perfume dessa linha que eu mais gosto. Que é o Gentleman. Nossa, esse é maravilhoso. O de Parfum. Nossa, esse é o meu favorito da linha. Eu gosto demais dele. Todas as vezes que eu tentei ter... Algum perfume dessa linha sempre deu errado, cara. Incrível. Júnior, você não tem isso aqui, Júnior? Como assim? Não. Ó, fui... Encomendei com a Simone Sanchez. Simone Sanchez, eu tenho um aqui. É... Vou separar pra você. Aí pegou... Cadê Simone? Ah, Júnior, eu achei que eu tivesse. Não tinha. Eu vendi o outro que tinha. Eu achei que tinha dois. Aí tá. Peguei, comendei com o Maicon Vigarani. O que aconteceu? A mercadoria foi roubada. Nossa. Aí encomendei ele com a Bia. A Bia do importado da Bia. A Receita Federal confiscou. Aí, sério. Meu pai. Eu peguei, encomendei. A outra versão que o Cebá fala com o Maicon esses dias. Aí o Maicon... O Colônia? O Colônia. Aí acabou. Gente, eu meio que desisti de ter perdido essa linha. Sabe quando eu tento ter e parece que nunca vai? Ou quando tem, não chega? Ou não tem? Tipo, ah, eu comendo não tem. Tem falta. Aí quando tem... É sério. Eu queria muito esse. Essa versão aí sua. Que você fala muito. E queria muito a versão do Cebá. Que é o Colônia. São os dois que eu queria ter. Nossa. O Colônia também é muito gostoso. Eu tenho os quatro. São quatro, né? E vai sair um esse ano. Que é o Eau de Toilette Intense. O Intense. Esse eu ainda... Acho que vai... Acho que o segundo semestre que chega aqui no Brasil, né? Tô doido pra ter. Agora, esse aqui, ele fixa na alma. A fixação dele é muito top, né, Jassara? Nossa, como fixa? Na alma. Na alma. A projeção dele é até menor do que o Eau de Toilette. Mas a qualidade de ingrediente... Aqui tem casca de baunilha negra. Isso. Perfume. É uma baunilha perfeita. Nossa, redondinha, né? Sofisticado e marcante, né? Ele é marcante. Ele é bem... Maravilhoso. Esse aí, realmente... É tudo isso aí que você tá falando. Nossa, eu amo esse perfume. Estão querendo deixar envergonhado o Sandro. Não. Johnny. Juliana. Oi, Juliana. É um sinal. Quando você conhecer essa linha, você vai pirar. Eu tenho esse e o Colônia. Nossa, o Colônia. E aí, a voz do chat na live, tá vendo? É isso aí. Isso aí. De jeito. E aí, Rosângela, ó. Mandar um beijo pra Rosângela aí. Tá vendo? Rosângela. Pena que está difícil achar o artesano pior, Sandro. Maravilhoso. Verdade. O top, Sandro. Você tem feito e banho em 50ml. Está em promoção. Pena que não era o de sempre. Perfume. Silvão, não foi. Tony, compra esse EDP. Fixa até o dia seguinte. Renan falou. Esse é sensacional. É mesmo. Guilherme colocou. Olha, Johnny, a Lidia tá sempre em prom pelos grandes sites. Bom saber, Guilherme. Obrigado, que eu vou ficar de olho ou nascer forrar. Ficou. Feliz a EDP. Tá em promoção mesmo, Johnny. É verdade. Ele tá sempre em promoção. Ah, eu vou dividir em 10 vezes, claro. Dividir em 10 vezes. Se não me engano, eu vi de 50ml é por uns 200 e pouco outro dia. Se não me engano. Eu quero de 100. Aqueles kits, os cofrés, né? Com 100 e o shower. Não foi desse. É, entra em promoção, Johnny. Às vezes, a 290 é um kit com 100. Só que é mais rápido. Eu posso saber. Então, eu vou ficar já. Ô, Déia, quando você souber da promoção, me avisa. Porque a Déia que sabe da promoção. Sim, eu comprei esse kit. Já avisa quando tiver promoção. Ah, desse daí. Desse. Qualquer perfume dessa linha, tá? Esse e o branquinho que eu quero, tá, Déia? Você... Eu não tô abusando da Déia, não. Porque a Déia realmente sabe de todas as promoções. Eu falo, quem quiser saber de promoção, segue a Déia. Arroba Déia Portal. Portal. É o portal. Mas eu influenci, mas eu vou influenciar. Chofi. Isso mesmo, Déia. A gente influencia e influenciado também. Eu vou deixar a Déia por último, porque a Déia tá com uns 10 perfumes pra mostrar, tá? Ô, Angel, mostra dois perfumes de uma vezada só aí, pra gente. Pode mostrar. Que aí, dependendo do que a Déia for mostrar, a gente faz uma outra rodada, tá? Vai dependendo da Déia. E aí, gente, tem um contratipo do Idole, tá? Feminino, delicado, leve, né? Ah, é. Vamos dar um frutado. Bem leve. E tem uma performance excelente, gente. Gente, sinceramente, assim, é um contratipo que eu gostei muito, muito, muito de te conhecer, tá? Tem rosa, né? Tem jasmin. É, Déia. Você tem que ter o do Flower Bomb deles, tá? É uma delicinha. Você vai adorar, sabe? Pra usar no calor. É, ele é fresquinho, mas com presença, é uma delícia, é viciante. É. Eu gostei tanto dele, que eu quis ter um frasco grande, que eu tinha pegado o frasco pequeno de 25ml. Gostei tanto que eu peguei um frasco de 100ml e ainda comprei o frasco do original, de tanto que eu gostei do perfume. Então, esse aqui, eu achei ele, né? É uma fragrância mais leve e tal, mas eu acho uma fragrância muito sofisticada, muito elegante, sabe? Não, mas quando eu sinto, assim, bem essas flores, assim, bem gostosas, eu acho ele muito, muito, muito elegante, gente. Muito, muito gostoso, tá? Então, assim, eu achei um contratipo bem fiel do Idoli. Que Idoli, ele é elegante, né? É, assim, e além de tudo, ele é leve, tá? Mas ele marca uma presença, né? Como você fala, assim. Não é uma fragrância que é levinha e bobinha, não. Ela marca aquela presença, então, assim, eu gosto de fragrância que pode ser leve, pode ser floral, sabe? Tem rosas e tal, mas tem que ter uma presença, né? Tem que marcar uma presença. Aí eu gosto. Ô, Angel, o próximo perfume, e isso que eu ia falar pra você, era esse mesmo. Mostra o perfume em homenagem à Deia. Faz uma homenagem à Deia com esse perfume aí. Fala agora, Elia. Ai, meu amor! Gente, esse perfume aqui... É o perfume que eu tenho pecado. Ele não perde nada de desempenho, projeção, a fixação dele. Não perde nada pra importada, né? Porque, assim, importada é muito bom. Não é mesmo, gente, né? Mas, assim, fica rotulando. Ah, perfume bom é perfume importado, né? Daí não é bem assim, né, gente? Não, tem muita coisa... Gente, já se foi a época em que todo perfume importado era maravilhoso e que todo perfume nacional era mediano. Hoje, tem muito perfume importado que não presta e tem muito perfume nacional maravilhoso. Isso mesmo. E esse aqui tem uma vanila gostosa, tem muita cisa. Eu acho ele quente. Eu acho ele provocante. Eu acho ele sensual. Eu acho ele elegante ao mesmo tempo, sabe? Ele é tudo, assim. Tanto é que quando eu faço o vídeo, gente, ele vai em vários, né? Vai em vários... Em vários... É o que eu falo, gente? Temos, né? De vídeos. Por que ele é bombástico, ao mesmo tempo ele é sensual. Você acha bem, né? Em vários tópicos mesmo. Isso. Ao mesmo tempo ele é sensual, ao mesmo tempo ele é elegante também. É uma fragrância elegante, uma fragrância moderna, sabe? Assim, eu acho ele bem redondo, aquela fragrância que... Não, esse perfume é... Só falar mais uma coisinha, gente. Esse perfume, ele é tão maravilhoso, tão maravilhoso, que eu tenho uma amiga, eu falo, que ela deixa eu falar isso. Eu tenho uma amiga chamada Ellen, que ela é muito, abre parênteses, nojenta pras coisas. Sabe aquela pessoa que... Sabe aquela pessoa que só gosta de coisa de qualidade, vai querer comer comida, tem que ser aquela comida de qualidade. É tudo dela. A gente não fala que ela é diferentona, que tudo dela é negócio, que ela tem gosto de gente rica. Tudo ela é assim. Só pechucada, né? É só pechucada. Vamos ver, ela não gosta, né? A gente, Carolina Herrera e Paco Rabanne, porque ela fala que Carolina Herrera e Paco Rabanne é muito ralé. Ela fala isso. Que isso, Bruno? Ela está aqui em casa e sentiu esse una artisan, ela enlouqueceu. Ela comprou um frasco, ela usou o frasco inteiro, ela está no segundo frasco dela. Eu falei, gente, para a Ellen fazer isso, porque a Ellen não usa nem Carolina Herrera e Paco Rabanne, porque ela acha ralé. Ela só gosta de usar Dior, Hermes, Chanel, Elfa. Ela usa isso, entendeu? E ela adorou esse daí. Ela adorou esse una artisan. Inclusive, esse meu é novo, né? Esse frasco meu é novo, porque eu já sequei um. Graças a Deus, né? Agora tem um outro, porque ele já tinha dado o fim nele, jogado fora, gente. Porque, assim, nossa, eu sequei um. A sua madrinha de una artisan aí na tela. Beijo, moça linda. Beijo. Então, ele é perfeito, gente. Assim, eu acho que a performance dele é maravilhosa. Ele faz tudo muito bonito, sabe? Ele tem uma projeção óssea, fixação. Ele é tudo de bom. Ele é tudo de bom. Ô, Elton, valeu a dica, Elton. O Cristiano, quando aí ama o Flower Bomb, tá vendo, Andy? Pega Flower Bomb na item que você vai adorar, tá? Você vai adorar, tá? O povo tá falando aí, ó. Tá vendo, ó. Bem desse jeito, ó. A Marcela tá falando que o una artisan é aquele obrigatório na coleção. Concordo, porque eu fiz um top 10. Perfumes nacionais que todas as mulheres deveriam ter, e esse perfume tá lá, tá? O Elias tá perguntando se é aconselhável comprar uma artisan no escuro. Olha, eu não recomendo perfumes no blind, mas o una artisan é um perfume que agrada, pela qualidade, pelo estilo. É, eu também acho. Ele é um perfume que agrada pela qualidade, entendeu, né? Difícil é uma mulher, gente. Eu gosto de perfumes na live de um pique, do Narciso Rodrigues, ela vai gostar do una artisan. Existe, existe. Mas até agora eu não conheci ninguém que não gosta do una artisan. Eu também não, você acredita? Não conheci. Eu conheci uma pessoa que não gostou, achei muito forte. Conheci uma, né, Odéia? Eu não conheci, ó. Eu amo esse perfume. Olha só, Johnny, olha pra pessoa, tamanho da minha coleção, do meu usar, isso aqui tudo de perfume. E eu tenho um desse ainda na embalagem antiga, de backup, porque eu fiquei enlouquecida. Quando disseram que iam trocar a embalagem, eu fiquei com medo de reformular, né, que tá como é que é, né? Aí eu tenho fechadinha ali. Ainda nessa embalagem antiga aqui. Eu amo demais o perfume. O Marlon só falou, o Johnny, falar sobre uma área árabe, tipo, onde achar, ou contra-tipo, ó, contra-tipo árabe, não, tipo, não, tem de... Existem empresas árabes de contra-tipos, mas não é contra-tipo de perfume árabe, né? É contra-tipo de perfume. Mas, é... Perfumaria árabe tá crescendo muito, né, ô, Sam? Nossa, demais. É, virou referência, né? É, virou referência, então... Ô, Johnny, na hora que... Desculpa, na hora que você falou dos perfumes, que muitos perfumes nacionais deixam, né, ou empatam, ou deixam alguns importados no chinelo, um que eu acho masculino, né, da Natura aqui. Acho que eu até falei com você outras vezes. É isso aqui, cara, rapidamente, só pra não tomar o tempo aí, ó. Esse perfume aqui deixa muito perfume importado no chinelo. Ele é muito gostoso. Eu acho ele melhor do que o Bulgari Aqua, Pouam. Olha lá, qualidade... Nossa, poderia ser cobrado aqui 300, 250 reais. Eu acho que ele tem uma qualidade superior ao Bulgari Aqua Pouam. Eu falo que ele é um... Esse perfume, eu falo que ele é um... Se a Bulgari lançasse um Bulgari Aqua Pouam Intense, esse perfume poderia ser lançado como esse, sem mudar nada, pegar esse líquido e jogar no final. Facilmente. Facilmente. Top demais. Não é? Ele é elegante também, eu gosto dele. É um dos melhores nacionais pra mim. Né? Vamos lá com o Jaci. Jaci, dá dois tirinhos pra gente aí, e você que gosta. Vou falar desse aqui da Nuanceyelo, não sei se vocês conhecem. Eu adoro. Love ele. Ai, eu amo, gente. Eu acho esse perfume muito sofisticado. Não conheço o original, né? Na qual ele foi inspirado, que já é um perfume descontinuado, diz que não é fácil de achar. Eu, por exemplo, nunca vi vendendo. Mas assim, eu gosto dessa íris que tem nele, dessas coisas, essas notas que deixam ele atalcado. Ele tem aquele lado, assim, não é aquele talco, aquele talco, assim, mais antigo, cheiro de coisa velha, não. É aquela coisa que também não é aquele talco infantil. Fica ali naquele meio tempo, como se fosse um talco de gente chique, sabe? Nossa, esse perfume é perfeito. E eu acho, na minha opinião, que ele pode ser um perfume assinatura também. Se você também não passar muitas borrifadas. borrifadas, porque umas seis, oito borrifadas, ele já projeta bastante. Esse aqui ainda não é assim. Eu recomendo fortemente. Eu falo que ele é um atalcado cremoso. É, isso. Ele tem um cheiro atalcado e ele é cremosinho. Não tem? Nem tão antigo e nem tão natado, né? Nem tão confuso. Love Chloe. Eu adorei. Eu comprei o Love Chloe na época, conta da Fenagrilo. Já estava descontinuado. A Fenagrilo falou, gente, é muito talco esse perfume. Adorei. Quando a Núcia falou que ela lançou esse perfume, eu adorei. Minha mãe me roubou um frasco. Ela sentiu o cheiro aqui em casa. E ela pegou e já está na metade. Entendeu? E ela falou que é para eu me virar, que quando acabar, ela quer um outro frasco. Gente, minha mãe é muito folgada, cara. Olha, eu estou usando. Quando acabar, eu quero um outro frasco. Você se vira, ela falou para mim. Eu gostei muito dele. Eu gostei até bastante. Minha mãe adora esse perfume. Nossa, que legal. Outro que ele é recém-chegado aqui na minha coleção, mas que eu achei muito bacana, é o Supremacy. Potente. É o contrativo de isso, do Hassibá. Mas assim, como você disse, ele é potente. Mas a primeira vez que eu passei na minha pele, que eu saí, duas pessoas me elogiaram de cara. Eu consegui sentir esse lado aí do abacaxi, e ele realmente evoluiu com uma base madeirada muito gostosa. Ainda estou testando, não tenho, assim, uma opinião muito formada. Eu conheci o Hassibá através de um Decam, mas não tenho mais. Um Decam bem pequenininho, porque é um perfume caro. Então, não dá para ficar comprando um Decam de 8, 10 ml. Mas assim, gostei demais desse Supremacy. Gostei muito, muito mesmo. E assim, quando a gente passa um perfume, eu acho que todo mundo gosta de ser elogiado. Pode até falar que não, que eu também passo perfume para mim. Mas é tão agradável quando você passa uma fragrância, que a pessoa, nossa, que perfume maravilhoso. Eu gosto de receber elogio com a fragrância. E esse aqui foi duas pessoas. A primeira vez que eu utilizei duas pessoas de cara me elogiaram. Então, assim, já, já para mim, já está no top de perfumes que realmente são sofisticados e elogiados, porque ele tem essa versatilidade aí, que não é tão difícil de usar. E assim, sendo um perfume elogiado dessa forma, todo mundo fica satisfeito. Vejo, assim, como um perfume muito bacana. Esse aqui eu recomendo. Sim, muito bom. Muito bom. E a Deleuze está querendo Johnny Cadera e Zata. A Ciara. Tá, a Ciara. Eu vou baixar. Olha o que você já está fazendo com os inscritos. Olha o que você já está fazendo com os inscritos. Já. Entra, eu vou baixar. A gente já está fazendo assim, ó, gente. Eu vou, a gente vai, eu vou fazendo aí, né? A... A Ciara mostrou o perfume dela, né? Mostrou o perfume dela. E agora a gente vai o negócio, né? Esse já é o J7. Pão do sete. Não pão do sete. Não sou eu. O povo já sabe. Não adianta você fazer um banho comigo. Não sou eu, meu seguido. Estou deixando você por último, Deia. Para que você possa mostrar mais, tá? Eu vou deixar. Deixa a Cizinha. Aí eu deixo você mostrar. Cizinha, mostra dois aí. Porque até... Calma, Deia. Eu só vou mostrar dois. Dois que eu escolhi aqui, não. Dois de cada marca. Calma, Deia. Calma, calma. Então, o que eu vou mostrar aqui... Ah, Javi, aí, ó. Ah, Javi. Boa noite. Boa noite. Beijo. Cizinha, um perfume que dá um bom brinde pra gente. Um perfume que dá um bom brinde é esse aqui. Luna Rubi. Até o tema do meu canal, que é a capa do meu canal. Gente, eu acho esse perfume mega sofisticado, elegante. Deixa eu ver se eu consigo tirar chique, elegante, igual o Sandro. É que a gente tira assim, né? O Sandro, ele tira assim, ó. Ai, gente, vocês pegaram o que eu acredito. Não, ele tira rápido. Não, parece que a pessoa gruda na mão dele. É, parece que é... Não consigo, gente, ó. É um imã. Sim, ó. É um imã. É um imã. Ó, aqui já é... É a tampa gruda na mão dele, eu não sei, cara. É, aqui já não... Até isso ele é chique, né? Então, esse perfume aqui, esse perfume, ele tem canela. Ai, gente, ele tem umas especiarias. Eu acho ele muito elegante, sofisticado. Eu sou apaixonada por ele. Eu sou apaixonada. Ele é elegante. Isso, não pede. Bem elegante. Cizinha, ó. Gente, eu tô corrigindo a Cizinha aqui em público, porque tá no contrato que Cizinha não pode perder o sotaque. Eu não posso perder o sotaque. Você tá muito acostumada a explicar com a Cizinha. Tá no contrato. E assim, eu começo a assistir as lives, eu consigo pegar o sotaque de vocês, mas eu não posso. O povo do sotaque tá poluindo o sotaque da Cizinha. Sim, eu tenho que falar, eu tenho que falar leite quente, tem que falar vinte. Quando eu assisti em contato com a Cizinha, da Cizinha semia-assistente de palco, eu disse que ela não pode perder o sotaque. Não pode perder o sotaque. É sotaque. Não pode perder o sotaque. Não posso perder o sotaque. Ah, e se perder o sotaque, eu vou fazer, eu vou reincindir o contrato, entendeu? Vai. Não, eu já tô te corrigindo, Cizinha, porque eu te gosto muito. Eu sei, eu também. O contrato, mas não pode perder o sotaque, tá? Não pode perder o sotaque. Tem que falar boa noite, potente, tem que falar assim. E elegante. E elegante. Igual a gente fala aqui. Então, um perfume elegante, Luna Roubaix. Outro que eu vou mostrar pra vocês... Parabéns, Cizinha. É assim, ó. Tá dando mostro. Obrigada. Outro que eu vou mostrar pra vocês também, que é bem elegante. Ele tem lixia, ele tem notas de pera. De pera, né? Que é o Diva Nui, da Eudora. Gente, esse perfume aqui... Cizinha, a Eudora me mandou esse perfume. Ele vem numa cúpula, assim, pra mim, ó. Sério, deixa eu ver. Ele veio, assim, ó. Numa cúpula, assim, ó. Não acredito. Deixa eu... Coloca você aí pra mim ver. Não tô conseguindo ver. Aqui, ó. Aqui. Não tô conseguindo ver. Essa rosa, gente, eu comprei. Já tá bem. Caraca. Que lindo. Ele queria se exibir com a rosa. O exibido. Eu queria... Eu sabia. Eu não sei como é que ele me tinha apresentado aí, né? Achei a rosa. Eu não vou ser hipócrita. Eu ia enviar alguma desculpa, assim, pra mostrar a minha rosa. Isso eu falo mesmo. Eu ia enviar a minha rosa mesmo. Até porque a ideia tá me cobrando pra divulgar a loja dela. Entendeu? Ela não vai me dar mais desculpa. É que parecia uma coisa bem normal, bem tranquila. Que linda a Chopin, né, o Joy? Isso. Patrocínio. Que linda. Que linda. Que linda. Aí o que aconteceu. Eu ganhei da Eudora esse perfume, inclusive, que eu passei pra minha mãe. E ele veio dentro de uma cúpula com esses fios de fada assim, aceso. Que legal. Eu tava procurando esses dias, porque eu dei o perfume, mas não dei a cúpula. Mas não encontrei mais a cúpula. Eu acho que minha mãe passou a Elza, entendeu? Eu acho que minha mãe... Eu acho muito bonita a cúpula. Não encontrei. Entendeu? Mas, gente, olha só a minha rosa, cara. E a Derno, aquele dia que eu tava tretando com ela na live, ela me arrancou os meus três cupons grátis da Chopin. Só que depois que eu falei... Ela me restituiu os três cupons da Chopin e me deu um extra. Aí eu tô fazendo propaganda, porque aí, gente, eu consegui comprar essa rosa da Bela e a Fera com frete grátis. Grátis, né? Frete grátis. Aí o que aconteceu. Aí eu tô querendo mostrar, gente. Muito lindo. Você que é presentear o amor da sua vida, é só comprar na Chopin da Déia, tá vendo? É, vem frete grátis. Frete grátis. Você vê que eu vou colocar a minha rosa aqui, porque... Olha, gente. Que linda essa rosa. Gente, que lindo. Gente, muito lindo. Olha, olha como fica legal. Que beleza, que ele tá mais escuro. Ficou lindo. Arrasou. Já deu pra notar que eu amo cúpula, né? Eu amo cúpula. Tem a minha bromélia aqui dentro da cúpula também, né? Que lindo. E aí é até isso. Eu gosto de púpula. É desse jeito. Adoro. Você gosta daquelas bolinhas com neve, assim? Não, pior que eu não tenho os globos, né? Os no balls, os no globo, né? Não tenho. Mas aí, Cisinha, agora que eu te atrapalhei pra mostrar... O meu perfume, né? Você não gostou dele que você deu pra tua mãe? Eu gostei. É porque minha mãe gostou dele. Aí eu dei ele pra minha mãe. Gente, ele é muito chique e sofisticado. Tem embalagem dele aqui, ó. Olha aí, ó. Oi, Jeff. Obrigado aí pelo superchat. Inclusive, o Jeff e o André é o culpado de eu estar usando o meu perfume da noite. Que é esse daqui, ó. Perfume da noite. Gente, eu tô, na hora que eu tô olhando aqui, o Filet do Mal tá aqui na frente. Aí eu acho que eu passei o Filet do Mal, mas eu não... Gente, esse inspirado do Filet do Mal, tudo que eu queria na vida, era inspirado do Filet do Mal. E o Jeff e o André fez aí, ó. Ele lançou aí, ó. Que é o JA Essence de La Vie, gente. Vou postar depois. Vocês vão me ver falando muito desse perfume aqui, porque eu tô apaixonado. Gente, esse 1.5ml, eu já encomendei um de 100. Porque eu tô apaixonado, gente. Eu tenho muita curiosidade no Filet do Mal, Johnny. Muita, muita mesmo. Tá, já. Deixa eu dar uma esborrafada aqui, gente. E olha, e, nossa, é muito parecido. Tem muita similaridade? Muita, muita. A similaridade, brincando, chega nos 90 e poucos. É, eu tenho muita curiosidade no Filet do Mal, mas muita mesmo. Muito mesmo, chega. A pessoa que sentir esse perfume aqui e não conhece o Filet do Mal, pode praticamente dizer que conhece o Filet do Mal, porque o cheiro é assim. Bem parecido. Ah, é ótimo, né? Contrativo de perfume descontinuado, gente. Ah, é maravilhoso. Gente, contrativo de perfume descontinuado. Isso que eu falo. As empresas têm que trazer contrativo de perfume descontinuado. Tem que ter essa percepção de mercado, né? Que a gente não consegue achar. Sim, ó, Jeff, obrigado pelo superchat. Obrigado. Porque, gente, eu sempre falo com o mundo, esse aqui era um dos contrativos que eu mais queria. Obrigado por fazer um contrativo que eu queria tanto, tá, meu querido? Obrigado. E saúde pro seu bebê, tá? Que Deus abençoe e dê vida. E tudo certinho lá, tá? Abração, meu querido. Aí tá aqui, ó, a Ludmilla, que linda, essa rosa. Ó, linda mesmo. Isso, eu atrapalhei Cisinha de novo. Cisinha, eu vou deixar você mostrar um perfume extra, só porque eu te atrapalhei. Pode, Déia? Vamos lá, então. Pode, Déia. Você deixa? Você deixa? Pode, pode. Eu vou mostrar um em homenagem à minha amiga, linda, maravilhosa. Até o perfume tem o nome dela, que é esse aqui, da Tio Fix. Que é o 24, inspirado na... Olha quem que é inspirado. Angel. Gente, eu tô apaixonada por essa bomba de patchouli. Não sabia que eu gostava tanto de patchouli. Até que era o Angel original. Mas assim, o contratipo, até você falou, né, Angel, que é maravilhoso, né? Que é muito igual ao... Nossa, gente, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. E um brinde à minha amiga linda, maravilhosa. Angel. Gente, esse brinde é nosso. Esse brinde foi uma potência. Esse brinde foi potente, ó. Nossa, gente. Se eu fizesse esse aqui, quebrava. Um brinde, ó. Gente, ó. O nome da marca é J.A. Essence de la Vida. No Instagram tem deles, ó. E esse é do Filho do Mar. Gente, vocês vão me ver falando muito desse inspirado aqui deles, tá? Vocês vão ver. Nossa, eu tô aqui. Eu tô muito feliz. Eu vou... Tá apaixonado. Eu vou pegar o piscinho. Ó, meu Deus. O cheirinho de... Gente, o povo fala que o Filho do Mar tem cheiro de meretriz. Meretriz rica, sabe? Tem. De certa forma. Não vou negar. Tem. Tem aquela... É porque ele tem um acorde de Dama da Noite, não tem? Dama da Noite. Dama da Noite. Tem cheiro, gente. Esse perfume, o Filho do Mar tem cheiro de Dama da Noite. Tem. Dama da Noite é com aquela flor de azar. A gente é uma delícia. Jaci, você vai adorar. Eu tô com certeza. Vou gostar mesmo. Gente, talvez você trouxe o Elisabe EDP aí. Porque se não... Você trouxe. Se não, vai ter que levantar e pegar. Eu não tenho. Eu achei que ia trazer o... Não, eu tenho só o contratipo dele, o Lulu. O Lulu, né? O Lulu. Eu já me lembro. Então, de ideia. Deixa eu fazer aqui. Já metralha aí, ideia. Agora, a ideia vai metralhar. Vai trazer 10 de cada marca. Não, eu vou mostrar primeiro. Gente, ideia. Vai ficar eu aqui, ó. Com a minha beleza. Minha beleza. Interior. Exterior. Vou mostrar mais um perfume. Vou mostrar mais um perfume. Gente, vou mostrar esse aqui. Avanço Real Magic. Gente, que perfume maravilhoso. Eu tô apaixonada. Eu tenho todos da linha Surreal, mas esse aqui tá ganhando o meu coração. A Pathy Pen até comprou o Surreal Garden, né? Que eu indiquei pra ela. Mas esse aqui é muito doce. Tem um verdinho. Ai, mas é maravilhoso, né? Eu adoro aquela notinha verde dele. Maravilhoso. Ó. E esse aqui também. Pronto. Cisinha, obrigado. Não, Cisinha, obrigado. Gente, Cisinha é... Cisinha, por isso que eu te contratei como assistente de palco, porque você sabe, você é profissional. Eu já fui pegar negócio, Cisinha já veio. Já fiquei, ó. Eu já metralhei, ó. Eu já coloquei Cisinha na tela. Ela na mesma hora pegou o perfume e já foi. Eu gosto de Cisinha porque eu não preciso da instrução. O único defeito da Cisinha é que, às vezes, ela perde um pouco do sotaque. Sotaque, não sotaque. É sotaque. É. O único problema da Cisinha é que, às vezes, o sotaque dá uns dois. Mas não pode. Ó, antes da ideia vir, eu vou mostrar... Quer trabalhar? Eu vou mostrar o masculino aqui, que é sofisticado. Falar em sofisticado e elegância e não mostrar Chanel. O que que acontece, né? Tá aqui o egoísta, um perfume ultra-mega masculino, masculino. Sofisticado, elegante, muito elogiado. O egoíste da Chanel. Tá aqui. Um em homenagem à Deia, pra aliviar o coraçãozinho da Deia. Que eu sei que a Deia gosta e tem contratipo. Gente, quer mais chiqueza do que o perfume da duquesa de Cambridge? O Joe Moura. Ah, o Joe Moura. O Joe Moura e o Joe Moura, que é o grado dele, que é o... O Kate Parfum. O Kate Parfum, eu tenho. Ah, eu amo, gente. O Kate Parfum. Delícia. Ah, é delícia. O Joe Moura, o perfume da realeza. Então, a Kate Meere usa esse perfume. Se você chegar um dia perto dela, né? Ela vai estar usando esse perfume aqui, que é o English Pear and Freedom. Ou seja, em homenagem à Deia, que gosta de uma rosa e tem um inspirado dele, tá? Então, só jogando aí. E por último, porque as meninas não trouxeram... Gente, falar em perfume feminino. Eu já falei isso. Sofisticado, elegante. Se não mostrar, o Elisabe, Le Parfum, é crime. Gente, esse perfume aqui, do lado do J'adore e do The One, são os três perfumes femininos mais elegantes do universo, da galáxia total. Eu ainda não soltei resenha desse perfume, gente. Não sei por quê. Eu vou deixar até ele aqui pra soltar a resenha. Gente, esse perfume, já que é perfume... Sabe aquelas mulheres que vão, aquelas atrizes que vão pro gala, pra noite de gala? Sabe aquelas cantoras que vão pro Grammy, que tem o red carpet, que usa aqueles vestidões pra tirar foto no red carpet? Muitas dessas mulheres usam os vestidos do Elisabe, porque os vestidos do Elisabe são vestidos de festa, vestidos de gala. E quando o Elisabe foi lançar o perfume que ele fez, o Elisabe, o Le Parfum, ele fez um perfume que combinaria com esses vestidos. Então, esse perfume aqui é... Segura aí, Angel. É flor de laranjeira, com mel. Ela tá lá com lulujau. Eu tenho recado lulujau. Tem sim, é demais. É sofisticado e elegante, não é, Angel? É, muito, muito. Muito sofisticado e elegante. Então, assim, o meu, que eu separei aqui, que eu mostrei, né? E só dar um tirinho aqui, que, né, antes que... Né, tipo, você só um... Para, Déia. Calma, 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 Déia. É o último. Eu, por último, aqui, um perfume nacional, muito sofisticado e elegante. Uuuuuh. Uuuuuh. Eu gostei muito mais dessa versão desse frasco, gente. Olha, muito mais bonitinho, né? E eu gostei que tava menos avancicado. A gente passei esses dias, estava com saudade. Passei, gente, tá muito gostoso esse clube de Nui Intense aqui, ó. Clube de Nui Intense, que aí? Opa. Eudora. Silvão, compra três frascos logo, tá? E compra um chope, que eu sei que você tá na marca do chope da Déia. Então tá aqui, ó, o Essencial Ute da Natura. Gente, eu falo, não importa se é um perfume da alta, da aristocracia, um perfume, principalmente de nicho, vou dizer, ou não importa se é um perfume nacional. Gente, o que importa é o perfume ter qualidade. E não importa se ele é nacional, o que for. Tem qualidade, gente. Eu falo, você não precisa gastar dinheiro pra andar bem perfumado, né, Angel? É só você procurar, garimpar e ficar nas nossas dicas aqui, que você vai ter uns perfumes de atolho. Mostramos aqui, perfumes baratos. A Angel mostrou aí agora um perfume de 70 reais, tá vendo? Aqui nós mostramos de tudo, né? E agora a Déia, né? A Déia vai dar uma... Metralha Déia. Aqui, né, a Déia já vai pegar aqui, né? A metralhadora. Sem ideia. Ô, Jônia, você tá pensando que eu tava ruim nesse YouTube. Mas é ruim, ô, Escrime. Jônia, eu acho que em segundos. Não é de balançar, não. Não é de balançar, não. Não é de balançar. Nossa, já começou com o bom, ó. Ó, esse aqui foi um que eu adquiri no Blind, graças às resenhas de Catinha Santos. Catinha Santos. E não me arrependi. Eita, perfume elegante. Esse é o perfume quando você está num casamento, numa ocasião, num hotel, numa festa. Esse perfume tem cara de ambiente elegante e festivo. Já como o Florin, é DP. Gente, que chipre maravilhoso. Floral branco, um chipre. Que elegância. Esse aqui, esse perfume aqui, se você gosta de perfume chipre, floral branco, se joga nesse perfume. Fixa, projeta. Tem que tomar um pouco cuidado que no alto verão, se você exagerar nas borrifadas, toca. Né? Mas, tudo com moderação a gente usa, né? Mas, se não precisa, pra Angel, tá de boa. A Angel, não, filho, se for. Tranquilo. 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 Agora, o aqui, que ficou faltando da minha tríade da Lalique, né? Que foi o primeiro perfume que eu comprei da Lalique. Apesar dele não ter sido o meu objeto de terência, foi o Lamour. Que é o Ametiste de Lalique. Formiguinho. Quem gosta de uma baunilha sensual, elegante, aquele perfume, assim, pra arrasar, fixa, projeta, uma baunilha maravilhosa, diferente de a maior baunilha adulta. Esse aqui. Odeia. Ametiste de Lalique. Tem um Parfum de Marli que parece com ele. É qual Parfum de Marli é o melhor? Melhora, é o... Ai, gente, olha. Que baunilha. Olha, eu que não sou muito dos doces. Tem que ele não é uma baunilha, aquela doce carne enjoada. Ele tem um doce, o soco. Sim. Gente, mas que perfume chique, elegante, sensual. Mas aquele sensual, elegante? Melhora. É o Melhora mesmo. É o Melhora. É o Ametiste de Lalique. Que perfume maravilhoso. Perfume pra arrasar. Né? E um perfume que eu estou in love com ele, que não se fala nesse perfume nesse YouTube, adquirir influenciada por Júlio Barreto, que falou dele tanto no meio lá... Eu quero, querendo. É influenciada por você. Hugo Boyce, descente. Que nota de flor de pêssego e um fundo de cacau. Tem uma baunilha, mas tem um fundo de cacau aqui tão gostoso, gente. Uma pêssego, uma flor de pêssego com um fundo de cacau. Detalhe, fica se projeta bem. Gente, e usado com aquele óleo seve de pêssego da Natura, que adquirindo o Chopin, porque a dona Natura é dessas, que fica atirando o óleo de flor de pêssego, que não está no momento no... Gente, usei ele com o óleo de pêssego da Natura. Serve. Que espetáculo essa duplinha fez. Olha, que cacau... Esse cacau do fundo dele é muito gostoso, Johnny. Muito elegante. Seu nome é elegante. Usando ele ontem. E este aqui que não podia faltar. Gente, não entendi. O meu é a versão EDT, ou de toalete, né? Porque eu acho ela mais fácil de usar no calor do Rio de Janeiro. Mas, EDP, intenso, o que você escolher vai estar bem servido. Perfume chique, elegante. E a personificação de uma das mulheres mais elegantes, né? Que é a Audrey Harper, né? Que... Para quem foi feito esse perfume aqui, que é o Lanterdi da Niva Chica. E o nome foi por conta da frase dela, né? Porque ele... Esse perfume dela, ela olhou para ele e falou, Lanterdi. Né? Isso aí, você me atualizar. Porque ele falou, vou lançar, não. Lanterdi. É. E esse aqui eu trouxe... Odeia, rapidinho. Odeia, você é que você está com o Cartier. A Fernanda está perguntando como é o Lanterdi. Quem é que é chique, que sou chicada, ó. Eu não tenho o Lanterdi. Está na relação de querência. Né? Mas eu acho que eu vou acabar pegando mesmo. Eu dou o inspirado da nuance. Porque nas atuais situações do dólar, minha filha, os pesos perdoam. Eu dou o inspirado da nuance mesmo. Porque eu lá era nossa. Eu só respondi aqui, ó. O Rodrigo perguntou. Caiaco Aventura parece que é algum importado famoso. Eu não conheço, tá, Rodrigo? Nenhum importado que parece com um caiaque Aventura masculino. Agora, o feminino já parece com o Tom Miguel. Se remete. Não é igual. Mas remete. Caminha na mesma linha. É. Agora, mostra esse pra nós ideia, esse sofisticado, elegante. Ó, esse perfume aqui, ele é especial porque ele... Tipo assim, eu sigo o Johnny há vários anos, né? Estou escrita, comento. Mas foi o perfume que o Johnny estava querendo e ele não conseguia comprar esse perfume. Ele sempre estava errado quando ele ia comprar. Sim. Esse perfume foi a ideia. Ele não sou o Neguinho, estava cobrando 800 prata por ele aqui no Brasil. Sim. E eu, graças... Eu tinha visto, graças à Bruna do Perfume Holand, eu tinha conhecido o Anderson do Mundo do Perfume, que traz perfumes lá direto dos Estados Unidos. Aí, numa live que o Johnny fez no Instagram, que ele estava chamando os inscritos, assim, do supetão no início da pandemia, que abriu o maio, sei lá, por aí. Aí, Johnny estava chamando, avisando, Johnny, você falou do cará? Aí eu fui e mostrei, que é o cará da Cartier. Ai, eu não me mostrei. Comprei esse perfume por 299 reais. Nossa. Que legal. E eu paguei. Olha a razão. E eu paguei esse perfume. Peguei cobrando 800 na época que eu comprei esse perfume, gente, não sei o meu, o lançamento. Isso tem que a gente entende que o lançamento é mais caro. Pessoal cobrando 800 reais aqui no Brasil, 700. Nos sites, tudo, onde você achava o mais barato, estava 700 e pouco, no de 100 ml. Ficou, peguei 299,90. Na alta da pandemia. E na alta da pandemia do dólar. Aí eu fiquei doido. Sim, lá no início da pandemia. Aí falei com o Johnny, ficou só um pouquinho mais caro do que eu, mas pegou mais ou menos essa pasta. Mas eu peguei lá com o Anderson do Mundo Perfume. Gente, perfume, olha, é um abra-prima, né? Aí você pega assim, tem uma trava, você abaixa assim e faz aquela nuvem, gostosa. Uau. Ai, gente, eu já vi gente maluca dizer que esse perfume tem cheiro de caneta bique. Não tem, não. Cheiro do quê? Cheiro do quê? Caneta bique. Eu vi uma doida no YouTube falando que tinha cheiro de caneta bique. Não. Ítalo, falei que... O cheiro da elegância. Eu acho que você sabe que ele me lembra esse perfume de longe? Ele me lembra... Vocês se lembram de, assim, uns 25 anos atrás, quando lançaram, na época, o Renil da Avon? Ele tinha um cheirinho floral gostosinho quando ele foi lançado. Eu me lembro que ele tinha um cheirinho gostoso. De longe, ele tem um fundinho que tem uma coisa dessa que Renil. Mas mesmo que é bem cheio de caneta bique, uma caneta bique azul, é cheiroso. É chique. Uma delícia. Quem nunca cheirou uma caneta bique azul, atira a primeira vez. Verdade. É, todo mundo já cheirou uma caneta bique, não é ideia? Ah, esses ideias eram muito... Esse perfume é muito especial, que marcou o início da aproximação dessa nossa amizade, que antes era uma coisa assim, ele via meus comentários, respondia, mas é um perfume que se tornou especial para mim e vou ter sempre no meu coração se marcou a oportunidade da amizade minha de Johnny. O Carrá, eu conheci a Déia há muitos anos, sempre comentando. Mas eu conheci a Déia com o Carrá, da Cartier, e aí a gente se tornou amigo por conta desse negócio do Carrá, da Cartier e tal. Aí foi que eu peguei o WhatsApp da Déia e a gente começou a ser amigo com o Carrá. Eu agradeço muito a Déia por ter me apresentado o Anderson no meu perfume, porque eu comprei vários perfumes com ele. Obrigado, Déia. E eu respondendo aqui ao Thiago, né? Ele perguntou, Stark, Legend, Trip e Tacaré, qual o melhor parapanete de 5G? Eu acho que o Trip e Tacaré é o dos três aí, que são todos muito parecidos, eu acho que é o mais freio para ele, tá? O Thiago. Também já ia falar isso, Johnny, até coloquei ele num vídeo que eu publiquei hoje lá da Eldora, dos melhores da Eldora. Sem contar que não tem mais, né? Se ele tiver oportunidade de comprar, assim, não tem no site, mas deve ter no Shopping, no Mercado Livre. Eu gosto demais do Trip e Tacaré. Tem no Shopping, não tem ideia. Eu acho que tem. Eu coloquei ele até o vídeo. A Déia está de folga agora. Folga. A Déia está de mais alguma coisa, para mostrar a ideia. Ah, tem, a gente tem, né? Então, mostra mais um. Então, na Chãoão. Olha, letralha aí a Déia. Milha do Solu. Muito elegante. Um dos melhores lançamentos, para mim, o melhor lançamento do Boticário do ano passado. O pessoal incensa muito o Liz. Para mim, o Liz... Esse vai. Próximo. Amei. Ah, esse aqui é chiquérrimo. Olha, esse aqui... Gente, a coisa que eu digo, Boticário, pela experiência que eu tenho, comprem logo nessa primeira fornada, que daqui a pouquinho, eles vão aguar esse perfume. Exatamente. Dona Boticário tem essa mania de aguar os perfumes bons. Né? Isso é bom. Vai lá. Próxima bala, vai. Boa ideia. Vai lá. Nossa, a bala é um nacionalzinho que eu gosto. O pessoal... Olha, gente... Para mim... Olha, não tem um dia que eu não fosse trabalhar com esse perfume que eu não ganhava um elogio. Adoro. E a tradicional de Natura. Amo esse perfume. Falei que tem cheiro de sofisticação. quando eu resendei. É mesmo. Está sempre em promoção. Você encontra sempre um peixe legal lá com a Vanessa Brandão. Tem desconto, tem cupom. E às vezes também no Shopee, você acha, às vezes, também com a servendedora lá num precinho bom. Lá na sua loja tem, Bé. Qual mais... Manda bala, Bé. Vai lá. Qual mais você tem aí? O que o pessoal fala é cheiro de todo mundo. Teve uma época que ele ganhou esse perfume. Todo mundo ganhou esse perfume. A Denise Ferreira adora esse perfume. Eu amo esse perfume. linda, tradicional. E o Zó? Olha aqui, ó. Tchau, Zó. Linda tradicional do Boticário. Né? E vamos ver aqui. O que... E aqui eu estou encerrando, porque senão é muito abuso. Água fresca de rosas de Adolfo Domingos. Um fresco elegante. Perfume é lindo, é delicado, é princesa, é elegante. Sabe aquele cheiro daquela mulher que é um sujo, não transpira? Sei. Aquela mulher que passa assim, que não transpira. Não se cheirou. Vem assim, vem estilo Angel. Vem estilo Angel que não transpira. Gente, a mulher é bronzeada, filha. A mulher é bronzeada, você não vê essa mulher suando. Maravilhoso. Perfume é muito delicado. É mais ou menos é o estilo... Eu acho, por exemplo, quem gosta desse aqui tem tudo para gostar do Roma, que é o inspirado do Tiffany, da Tera. É maravilhoso. Deixa eu mostrar. Aqui você está doida para falar. Deixa eu mostrar. Até eu não trouxe, porque eu acharia abuso, mas eu vou mostrar por ela. Gente, a delícia. A delícia. Maravilhoso. Sou apaixonada nesse perfume. Muito bom tem fome mesmo. Eu gosto. Bom mesmo. Muito bom. Não, detalhe. Eu já tirei o perfume original. Ele fixa na minha pele mais que o original. Então, em homenagem a Déia, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai dar um tiroteio aqui em homenagem a Déia, sem explicar muito. Todo mundo vai mostrar um último perfuminho aí, tá? Vamos lá. Como eu sei que a Angel é bala na agulha, dá um tiro aí, Angel. Mostra aí. Você tem que pensar muito. Bora lá. Cisinha já está na mão? Cisinha, mostra aí. Cisinha. Cisinha, eu fui pegar o outro perfume que eu já mostrei todo. Cisinha. Vai lá, Angel. A gente, o que você tem aí? Johnny, só eu sou desobediente, trago três perfumes. Make Big Gold. Make Big Gold. Isso. A Andrea, a Andrea já soltou as resenhas, né? Isso. O Gold e do Roser também, tá? Tem resenha dos dois. Gold e Roser. Gente, gente, alguém, se tiver algum vendedor de Oboticário, pela molha, se tiver algum vendedor do Oboticário me assistindo e quiser me patrocinar, me mandar esses dois Make B's, eu aceito. Porque eu não aguento mais gastar dinheiro com o Boticário. Eu não aguento mais gastar dinheiro com o Boticário. eu não quero mais gastar dinheiro com o Boticário. Então, se tem vendedor do Boticário, me manda esse perfume. Por favor, eu aceito. Eu nunca pedi nada a ninguém aqui, eu tô pedindo hoje, porque eu não aguento mais. Não tem. Eu não tenho mais condição financeira de comprar lançamento do Boticário. Não tenho. Então, se alguém tá assistindo aí, por favor, me manda, tá? Obrigado. Pronto, falamos. Sabado. Sim, eu não tenho mais dinheiro. Não tenho mais dinheiro. Eu achei bem elegante, gente. Principalmente, gente. Que não tem nada a ver com perfume. Tem framboesa, tem violeta, tem bergamota. Achei ele bem sofisticado mesmo, assim, bem elegante, tá? Inclusive, o rosê também é. Porém, o rosê, ele é um pouco mais adocicado, né? Então, eu acho que o gold é mais elegante do que o rosê. Ó, que luxo, hein? Gosto só no luxo. Ô, Cristiane, eu não conheço não, tá, minha querida? Esse perfume não, eu não conheço. Eu tenho! Você conhece? Acabou que você fala, então. Vamos lá, mostra aí. Mostra aí. Perfume. Elegante. Cadê a mão? Cadê o aflorado? Eu quero conhecer, esse eu não conheço ainda. Você não conhece, Sandra? Não, não. Tô louco pra pensar. Nossa, é maravilhoso. Ele é nosso. O Johnny já tá dando spoiler aqui, que ele viu a minha flor aqui, olha que luxo. Olha que luxo. A florá. Olha a florá da Eudora. Que luxo. A florá. Gente, esse daqui é um luxo. Esses dois aqui são luxos, sofisticados. dois aí pra gente. Eu vou dar um brinde nos dois. Isso aí, ó. É lindo. É lindo. Lindo. Esse aqui é maravilhoso. Ele é chique, sofisticado. Ele tem um atalcado. Nossa, maravilhoso. Ai, gente, eu tô apaixonada por esse aqui. Ele é totalmente diferentão da linha Florata. eles com o Ilang Ilang, né? Gente, ela dormiu os mais de 6 mil dela, tá vendo? É tão aconchegante que é. Mostra, tem alguma coisa pra você mostrar aí pra gente? O sofá. O sofá. Tem alguma coisa? Eu vou mostrar o sofá. Tem vontade de deitar mesmo. A Aline já tá gritando, né, Aline, né? Muito lindo. Eu gosto muito desse perfume aqui, Malbec Gold. Ele tem esse lado dele ambarado, né? Que deixa ele muito aquecido, então eu acho que ele é muito elegante. Assim, muita gente fala que ele é baladeiro e realmente, né? Se você passar bastante dele, você vai ficar projetando durante muito tempo. Mas se você passar umas 4, 5 borrifadas, ele vai ficar bem elegante. Eu gosto bastante desse aqui. Muito, mas muito mesmo. Eu acho assim, esse meu, acho que ele teve uma edição especial de colecionador. Eu acho esse frasco bonito, mas essa outra edição que teve é ainda mais bonita. Eu fui comprar, eu já tinha vendido o douradão. Ele é todo dourado, né? Ele não tem esse degradê aqui, não. Mas ele é maravilhoso. Eu gosto muito desse aqui. Vou esperar até colocar no Shopping com preço bem legal pra comprar. Com preço bom, isso mesmo. Gente, ela é muito rebelde. Ela já apareceu com um outro perfume na mão. Eu acho que eu vou fazer uma comparação. Era pra ela responder a pergunta. Mas a gente também vai responder a pergunta. Ela quer saber o que eu acho. A pergunta da Cristiane, que eu não conheço. Esse aqui é o Odyssey Rose & Rose. Esse aqui foi aquele perfume que eu comprei daquela promoção na Beleza do Manhã na Web, que levava dois e pagava um. Porque esse perfume é caro. Olha, eu fiquei paquerando ele. Eu só peguei porque peguei na promoção. Eu peguei de 25, porque... Ô, Jesus! É uma carencia só isso aqui. Muito caro. Resultado. Ele tem... Por que que... Mas também... Vamos, por que que ele é tão caro? Porque ele tem absoluto de rosa. E absoluto de rosa, a gente sabe que é uma das matérias-primas mais caras da Perfumaria. Né? Rosa... É o que eu falo. Se você gosta de rosa de corredo... Rosângela fazendo pergunta adeve. Ela, amor de Deus, não faça uma pergunta pra ti. Não faça uma ideia, tá? Tá pronto. Se você gosta de rosa de corredo, você vai gostar desse aqui. Que pode ser mais adocicado. E esse é mais por aí. Não faça uma ideia, tá? Mostra a ideia. Mostra esse... Mostra esse... Esse outro ali, ó. É uma rosa bem potente. Absoluto de rosas. Tem um adocicado. Ele é mais adocicado. Ele tem alguma coisa do rosa de corredo. Só que ele tem a rosa bem mais potente. E ele é mais adocicado. E tem um melhor desempenho. O rosa de corredo é mais fácil de usar, eu acho. Eu quero um desse. Um decante 50 ml, tá? Um decantão. Esse aqui... Esse aqui já é mais de pê. Mas ele é muito bom. Se você gosta do rosa de corredo, tem tudo pra gostar dele. Se você gosta do rosa de corredo, já dando de rosa, tem tudo pra gostar dele. Gosto muito. Eu peguei. Bem potente. Não é porque foi um pouquinho de rosa, não, tá? Ó, peguei. Em homenagem a Déia, Jardim de Roses. Eu, ó... Eu tô trabalhado nessa rosa de graça. Eu falo que rosa de graça tem cheiro de rosas com goiaba pra mim. Toda vez que eu sentir de rosa de graça. Bem isso. É inspirado nesse aqui descaradamente, né? É inspirado nesse aí, ó. Mostra aí pra gente, pra Sandro finalizar a live. Porque Sandro já tá... Já tá ali. Falando de mandar um recado pra esposa dele. A própria polícia. Ó, Déia, como que é o nome desse? Esse é o... Qual que você tá falando? Esse que você tá mostrando. Esse aqui é o roso de Chloé. O roso de Chloé, né? Essa cara aí, ó. Tem mais alguém que você quer mostrar aí? Ah, esse aqui é o perfume que me representa. Meu amor, se eu tivesse escolhido um perfume assinatura, eu saía o meu perfume assinatura. O que eu acho que é o Rodrigo de Chloé de AP? Closa, almíscara, tudo que eu gosto de tá aqui nesse perfume. Sofisticado e elegante. Muito elegante. A Déia, a Déia, ela é uma mágica, gente. Ela consegue tirar vários coelhos da cartão. Isso. Ela, em cinco minutos, ela trocou com o vestido, penteou o cabelo. E pegou 50 frascos de perfumes. Não tem isso. Esse aí, Sandro, que você queria mostrar. Tem. Esse aqui, ó. A de elegância, eu acho que, daqui dos que eu mostrei, acho que esse é o... Eu não ia nem... Esse deu a cota, mas esse Tom Ford. Ah, eu tenho. Muito bom. Eu ganhei, o presente de aniversário, ele é sofisticado. Nossa. Esse é bem gostoso. Tom Ford. Eu imagino o Tom Ford usando esse perfume. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Tem mais alguma coisinha que você queria mostrar aí, Sandro, que estava separado? Então, já. Então, estamos aqui, né? Eu vou até colocar uma música, assim, de... Uma música de finalização, né? Quando eu coloco, assim, a finalização de live, eu já coloco uma musiquinha que é essa daqui, ó. Né? Eu coloco aqui, ó. É a musiquinha do beijinho. É a música do beijinho, 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 tchau, tchau. Ó, é que eu vou subir na nave, entendeu? Eu vou subir na nave daqui, ó. Que ferrou, hein, mano? Eu queria agradecer muito, eu queria muito agradecer a Angel, que sempre... Gente, Angel é maluca, né? Igual a Jaciara, a Cisinha... Não, gente, sério, se bater um elétron da cabeça da Angel, da Jaciara, da Téia, da Cisinha, dá alguma coisinha lá, fora da... Porque elas embarcam, todas as minhas doideiras, elas embarcam nas minhas doideiras. Tipo assim, é qualquer ideia absurda que eu tenho e eu chamo elas, elas embarcam comigo. Então é assim. Então eu queria muito agradecer a Angel. Beijinho, beijinho pra Angel. Beijo pra esses olhos verdes aí, que já estão fechando lá. Beijo pra todo mundo que acompanhou, que ficou ali no site até agora com a gente. beijo pra todos vocês. Beijo pra todo mundo, gente. Ó, queria mandar um beijo pra minha assistente de palco, que não deixa a teteca cair. Tô doido pra ela entrar de férias no serviço dela, pra colocar ela todo dia aqui pra trabalhar. Nossa, eu queria ir pra minha dama de companhia, que hoje não tava querendo aparecer, mas eu aproveitei ela e ela deu um terror psicológico pra trazer ela, tá? É a ideia, que é a minha dama de companhia, colocando aqui. E queria agradecer ao Sandro, meu queridão, que inspirou a live de hoje, né? Isso aí. Ô, Sandro, Sandro, olha, ainda bem que muito obrigado pelo esforço que você fez em participar da live. Você tava, o Sandro tava ocupado, com a agenda ocupada, e fez um esforço de estar aqui com muito amor e carinho, Sandro. Obrigado, meu querido. Tá devendo até uma coisa pra falar aí. Quando você tiver mais tempo, você fala assim, John, eu tô com a agenda livre, quero fazer uma live, você sabe que vai ter sempre a porta do meu canal aí aberta pra você, tá? Poxa, muito obrigado. De verdade. Eu agradeço e faço isso com muito prazer. É uma honra, que eu falei no começo e repito aqui, não são palavras ao vento. É uma honra, é um privilégio estar aqui, cara. Eu sou seu fã. E foi um prazer também participar pela primeira vez com a Cizinha, com a Jaciara, com a Andréia, com a Deia também. A Deia eu já conhecia, a Andréia eu conheci hoje, eu não conhecia, eu acho que eu vi só pelo Instagram. A Cizinha é uma querida e você, poxa, é uma... Obrigada, Sandro. Imagina. Gente, obrigado, obrigado a todos que estavam até aqui, até agora, né, aqui pelo prestígio. Muito obrigado e é um prazer. Sempre que convidar, eu tô aqui. Tô aqui, muito obrigado. A gente vai ter, com certeza, você pode, com certeza, mas sério, sem zoeira, vai ter sim a live. Vou chamar você, Fábio Navarro. Que nome de Deus, cara. Tô falando sério, vou fazer... Para dividir numa tela... Não, olha, para vocês também é um privilégio, mas Fábio Navarro... e eu vou falar, aí, ó, a Estela, adorei o Sandro, aí, ó, tá vendo? Inscreva-se lá no canal do Sandro, Notas de Charme, o Sandro, tá na descrição do vídeo, tá o link do canal da Jaceara na descrição do vídeo, tá o link do canal da Cizinha, da Angel, eu criei um canal secreto para a Deia, também tá na descrição do vídeo. Eu vou fazer as lives, eu vou fazer assim, o canal da Deia, a gente vai fazer live no canal da Deia, Isso aí. A Deia é o seu canal, a gente vai fazer live, vai ser um canal de live o seu canal, tá? Então... Isso aí, Deia. É, vai ser, a gente vai criar a Deia portal oficial e vai ser a live, vai ter só live no canal da Deia, tá? E o Sandro, na descrição do vídeo, mas sério, Sandro, vai ter live, com certeza, meu querido, vocês aí, tá? Eu vou fazer só, vou esperar a roupa do casamento da minha prima chegar. Sérgio, só comentar aqui, vai lá pro dia 3, já 4, eu vou estar com a roupa aqui, tá? Aí eu vou usar a roupa de padrinho na live, tá? Porque eu não tenho roupa. De olho, até o Sandro me convidou pra fazer uma... O Sandro me convidou pra fazer uma live no canal dele, eu falei que ia esperar alugar um vestido de gala pra ir no canal dele, né? Porque tem que ser assistido. A Fabiana, ó, tá aí com a gente, a Thalita queria mais, mas a Ciara não pode, tá no contrato que a Ciara assinou hoje, inclusive, vai ter... Acabou de assinar? A gente tem que pagar hora extra. Porque era às 10, a Ciara já tá me cobrando uma hora extra já. 80% a mais, hein? Isso, eu vou ter que mandar um decã extra pra ela, porque já aqui... De amoagem, de amoagem. Olha só, gente, de amoagem, eu tô mandando uma amoagem. Olha, vou querer esse decã também, hein? Você já tem dinheiro com um frasco, ideia. Tiara perguntou perfumes ultraleves aqui para o interior de Pernambuco, Sandro. O que você tem ultraleve aí pra ele? Olha, ultraleve, Dimitri Menace, limãozinho cremoso. Dimitri Menace, é muito fresco. Também tem o novo Eudora H Energy, tem o outro importado que é muito sofisticado e elegante também, é o Polo Ultra Blue. É bem ultraleve. Tem o Iris Cedre da Prada, né? Bem desse jeito, tá, Tiago? Fabiana. Beijos pra Fabiana. Fabiana tá lá em New York. Gente, todo mundo assistindo aqui, ó, a Rosângela. Beijo pra Rosângela. A Tiana tá com a gente. Toda a galera aqui, ó, sabe, ó, a gente vê que é uma família quando a gente começa, conhece o nome de quase todo mundo que tá no chat, né? É isso. É bem desse jeito. Então, gente, eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Respeita o papai, a mamãe, tá? Coma frutas, legumes, legumes, tá? e... Desse jeito, respeita os animais, tá bom? Beijinho, beijinho, Nave Johnny se despedindo da terra. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.